Ok, boa noite, gente. Aqui é Tereza, da CONCAT, Comunidades Catalizadoras. Obrigada por todos que vieram ouvir essa mesa redonda virtual. Sobre como falar de coronavírus nas favelas. Nós temos cinco pessoas incríveis aqui. Cada um mobiliza seu território. E estão conseguindo comunicar e trabalhar muito bem essa questão. Eu queria explicar um pouquinho de onde surgiu esse encontro de hoje. E daqui a pouco, daqui a três minutos, a gente já começa. Eu sou da CONCAT. A gente atua desde 2000 com muitas comunidades aqui no Rio. Já perdemos a conta ao longo dos anos. A gente dirige um grupo chamado Rede Favela Sustentável. Na verdade, é mais uma facilitação, que é uma rede, se trata de uma rede. Várias pessoas aqui hoje participam dessa rede. Duas das palestrantes também participam dessa rede. Também a gente publica o rionwatch.org, que é um site de notícias das favelas do Rio. Tem dez anos de publicações nesse site. E, através desses grupos, no último mês, por conta da crise e da pandemia, a gente tem criado ambientes virtuais para poder trocar informações entre mobilizadores e comunicadores. E tem surgido, realmente, essa demanda por como comunicar sobre a COVID-19 dentro das comunidades, onde são territórios que demandam tantas atenções, que vivem tantas dificuldades constantes, muitas vezes. E, às vezes, parece ser só mais uma, apesar da urgência. Enfim, a gente percebeu essa demanda, a gente fez contato com algumas lideranças que já estão atuando e estão conseguindo fazer esse trabalho de comunicação e mobilização. E, daqui a pouco, eu vou apresentar cada um. Mas, primeiro, eu só queria comunicar o formato desse encontro aqui. A primeira vez que a gente faz essa experiência de uma mesa redonda virtual, eu queria que vocês se imaginassem numa sala com espaço para cem pessoas convidadas, onde cinco pessoas vão falar e, depois, vai ter uma oportunidade para perguntas e respostas e, no final, para cada um que quiser colocar a sua experiência. Então, a gente vai ter uma hora, um pouco menos de uma hora, de palestras, apresentações dos cinco mobilizadores que foram convidados para compartilhar suas experiências. E, depois, vamos ter meia hora de perguntas e respostas e, finalmente, meia hora com o microfone aberto. No momento das perguntas e respostas, eu vou estar mediando a mesa, vou estar recebendo essas perguntas e passando, novamente, para o Gilson, Gisele, e, depois, a gente vai abrir o microfone. Então, quem quiser, pode, ao longo das falas deles, colocarem suas perguntas no chat. Enquanto isso, a gente também organizou as perguntas que foram colocadas no formulário de inscrição. Então, a gente vai estar passando isso. O microfone só vai estar disponível para a pessoa que esteja falando naquele momento, ok? E, finalmente... Opa! Desculpa, eu só não quero perder nada que eu queria completar aqui. É isso. E, no final, essa fala vai ser disponibilizada. Então, essa troca está sendo filmada e, depois, vai ser disponibilizada publicamente. Então, vamos começar agora com a fala da Gisele Martins, comunicadora da Maré. Ela está aqui hoje representando a Frente de Mobilização da Maré, que foi criada há um mês, trabalhando com comunicação para combater o número de casos do coronavírus nas favelas da Maré, além de realizar ações de cadastro e distribuição de cestas básicas e materiais de higiene para os mais vulneráveis da comunidade. Eu vou liberar aqui o microfone para a Gisele e, quem quiser, pode ir anotando suas perguntas no chat. Obrigada. Olá, boa noite. Bom dia a todas e todos. Sou Gisele Martins, sou comunicadora da favela da Maré. A Maré é um conjunto de 16 favelas. Nós temos, aproximadamente, 140 moradores. Então, tem um desafio aí enorme de comunicar para esse número aí de moradores e para 16 favelas. Há um mês, a gente organizou a Frente de Mobilização da Maré. Começamos ali entre comunicadores comunitários, que já fazem uma atuação na Maré já há algum tempo. Eu atuo na Maré, eu sou moradora da Maré há 34 anos, desde que eu nasci. Eu atuo na Maré há 20 anos enquanto comunicadora comunitária, desde a minha adolescência. Então, a gente se viu ali no dia, enfim, acho que dia 18, dia 19 de março. E a gente falou que precisava fazer alguma coisa em relação a uma comunicação que pautasse a favela e que tivesse a sensibilidade de estar pautando também as necessidades da favela. A gente via na mídia tradicional que tem que lavar a mão toda hora, não pode aglomerado, os trabalhadores têm que ficar em casa. Ou seja, eu nunca pautava ali a necessidade da favela, da água, que a gente já vive aglomerado nas casas, nas ruas. E o trabalhador que tinha que ficar em casa, ele, na verdade, ou trabalhava ou comia. Então, a gente começou a pautar a solidariedade também nos nossos carros de som. Quem tem água de vida, não tem. Quem tem sabão de vida, com quem não tem. Quem tem aí um arroz em casa, de vida com quem não tem, mas fica em casa. E a gente começou também a pautar aí, buscando os órgãos, pautar também a necessidade da comida, a necessidade também da água. Então, é um trabalho que vai para além hoje da comunicação interna. E o que a gente fez ali na primeira semana em relação à comunicação? Alugamos um carro de som, que nessas quatro semanas vem passando na Maré. E aí, é caro, é 700 reais por cima, mas é porque a Maré é muito grande. Um carro de som com recomendações de ficar em casa, de colaborar com a água, com o vizinho, de colaborar com o sabão, enfim, com os produtos de higiene. Um áudio falando sobre a recomendação, quais são os sintomas, quais são os hospitais de referência. Então, a gente vem trabalhando nos carros de som, a gente vem trabalhando nas faixas também, faixas falando sobre as mesmas sintomas, hospitais, fiquem em casa, respeitem o isolamento. Vem faixas nas últimas semanas falando sobre a violência doméstica. Porque, por conta do isolamento, a gente teve a violência doméstica. Então, a gente coloca uma outra mensagem nas faixas, para as mulheres procurarem as vizinhas, as amigas e não aguentarem essa em casa caladas. E aí, tem o carro de som, as faixas, os cards com um boletim diário falando sobre o número de mortos infectados nas favelas, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, que a gente vende variamente nas nossas mídias. A gente tem os cartazes também, com as recomendações, colocando em postes, sonhos de moradores, nas igrejas, nos comércios da favela também. E aí, a gente não está panfletando, a gente está colocando esses cartazes nas casas e postes, comércio em geral. A gente vem fazendo também podcast. A gente começou nessa última semana, fazendo podcast, falando sobre a frente, falando sobre a importância de respeitar o isolamento social, dando orientação sobre o cadastro em relação à renda básica. Então, a gente também está colocando outras necessidades da favela a partir dessas recomendações da gente ficar em casa. A gente também está fazendo arte de rua, pegando os outdoors da favela, que estavam abandonados, e fazendo arte de rua, grafite, com outros mortos infectados também, nas paredes das casas. E há dias, a gente atualiza esses números nessas casas e no outdoor também. A gente fez um site nessa última semana, também para facilitar a comunicação, porque a gente viu que tentavam procurar a gente, aí procuravam a minha, aí procuravam outro comunicador, mas a gente agora direcionou para frente, porque às vezes eu ficava um dia sem responder. enfim, e aí a gente precisa fazer também essa comunicação se ligar na gente. E outra coisa que a gente vem fazendo também, em relação, e aí é isso, a gente começou com a ideia de trabalhar a comunicação comunitária interna na favela, com a questão da linguagem, com o cuidado na linguagem, com o cuidado também de que não é todo mundo que tem acesso à internet, então por isso pensamos nesses materiais de rua, no carro de som, na faixa. A gente pensou nessa comunicação porque a gente sabe a realidade da nossa favela. Não basta estar nos tradicionais, globais, informando 24 horas. A gente sabe que não chega todo mundo da favela, porque não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem energia, não é todo mundo que tem televisão. Então, a gente, com esse autocuidado, a gente pensou nessas ferramentas. E aí, a partir da segunda semana, outras necessidades em relação à pandemia, em relação à recomendação da quarentena, do isolamento, começaram a surgir na favela e não só na maré, mas favelas também. Como eu já falei, a questão da alimentação, a questão da água, do gás. E aí, a gente começou a pensar, a gente necessita fazer vaquinhas online de apoio para a gente estar vendo aí a questão das cestas básicas para as famílias mais vulneráveis. Só que a gente está falando de uma favela de 140 mil moradores. E aí, a gente está começando, a gente já começou, um cadastro com assistentes sociais da maré, anotando, estando em contato com as famílias mais vulneráveis da maré. A gente já começou cestas básicas, e aí é pouco em relação à realidade da maré, mas está ajudando muito. Conseguimos dar dania de outras empresas também. Conseguimos gás para mais de mil famílias também. É isso, mas aí vai ganhar uma vez e não vai ganhar mais. E aí, a gente está vendo alternativas de como continuam vendo essas famílias, ou de como a gente consegue mais apoio financeiro. E também desses materiais, a gente está atingindo mais familiares. E aí, a gente vem também nessa tentativa, a gente está cadastrando. Outra coisa que a gente está fazendo agora é distribuindo pelas ruas da maré, colocando nas árvores, nos postes, nos banquinhos da favela, água e detergente para as pessoas que não têm condições de lavarem as mãos em casa, lavarem suas mãos nesses locais, mesmo porque aqui na maré tem uma população em situação de rua também. A gente está aí tentando pensar nos diferentes públicos, pensando nessa comunicação e pensando também nas outras necessidades dessa comunicação, aliás, dessa favela, que é uma favela enorme. E aí, é esse o grande desafio que a gente tem. A gente vem dando também bastante entrevistas, participando de bastante lives, também para divulgar esse trabalho, aí numa quase assessoria de imprensa, a gente consegue os apoios, consegue divulgar essas ações, porque a gente não tem dinheiro, não tem sede, e aí está a dificuldade de fazer um trabalho como esse. Meu celular, às vezes, fica esquentando e eu tenho que ir com o celular. Meu computador, às vezes, fica reiniciando toda hora. Às vezes, a internet não pega na minha casa. E aí, são todos aparelhos meus. Os outros comunicadores das suas casas também são aparelhos deles. Mas, um comunicador que fazia vídeos para os grupos de WhatsApp sobre o coronavírus, o celular dele quebrou. Então, a gente fez uma aula entre a gente para poder pagar R$100,00 para consertar esse celular. Enfim, são muitos os desafios que a gente tem. Um, já atingi a favela inteira, porque a favela é muito grande e é muito caro a gente atingir a favela inteira, mas a gente vem aumentando também o número de apoiadores, de moradores da favela atuando. A gente, hoje, na frente de mobilização da Maré, nós temos 10 coletores e mais de 50 moradores, ou seja, independentes. Temos aí uns 100 moradores, os coletivos e os moradores independentes que estão chegando também para somar. Então, isso tem feito a gente também a outras ruas, outras favelas da Maré e está chegando a mais pessoas. E é o que a gente tem de retorno da favela. Tem uma diminuição do número de pessoas na rua, mas esse número de pessoas também vem, infelizmente, aumentando nos últimos dias, que aí eu acho que é também uma irresponsabilidade dos governantes e aí a gente precisa fazer uma contra-informação, trabalhar também, é um desafio enorme. É a contra-informação em relação aos pronunciamentos governamentais, são as feitas, é a questão tecnológica, financeira e de estar atingindo a favela por completo e também de estar vendo toda essa situação e vendo no que é possível a gente também focar, porque não dá para a gente ir para todos os espaços por conta de muitas faltas aí. A gente vem conseguindo, a gente tem uma vaquinha online, nossa meta é 35 mil, a gente está chegando aí, chegamos agora a 32 mil, que vai servir para a gente estar atuando na relação da comunicação e também da compra de materiais de higiene e alimentação. e aí por semana a gente vem gastando por volta de 3 mil reais. Acabou o meu tempo? Desculpa, Esteli, eu estava mexendo aqui, mas não, está ótimo. Depois a gente, na hora das perguntas e respostas, com certeza você pode elaborar mais. Está beleza? Para a vida. Beleza, obrigada. Está ótimo. Está ótimo. Agora eu vou abrir a fala para a Geisa. A Geisa de Andrade é da Vila Kennedy, ela é agente ambiental, ela é ativa na rede de favelas sustentável, e ela está aqui hoje representando o gabinete de crise da Vila Kennedy, que é uma rede de solidariedade que surgiu nesse momento de pandemia, envolvendo quase 100 parceiros e buscando dar orientações sobre prevenção, higiene, distribuir alimentos, materiais de limpeza na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Obrigada, Geisa. Pode falar. Isso. Boa tarde. A Tereza já fez a minha apresentação, né? Eu tenho 40 anos e 20 deles atuando como agente ambiental, onde foi que eu me apaixonei pelo social. Então, por isso que eu boto que eu sou uma educadora socioambiental. E eu fui convidada a fazer parte da criação do gabinete de crise da Vila Kennedy, justamente por causa do nosso trabalho de conscientização e sensibilização. Porque, assim, o gabinete de crise, ele é construído por quantas pessoas? São mais de 100 parceiros. aí, poxa, muita gente assim dá confusão. É como a Gisele falou anteriormente. Lá são 140 mil moradores. Aqui na comunidade de Vila Kennedy, a gente, assim, a contagem é muito defasada, né? Então, a gente bota sempre que mais de 100 mil moradores. E o que acontece? A gente dividiu a vila como se fosse o jogo da velha, né? Aí, nove pedaços. E lideranças de cada pedaço, cada pedaço desse tem uma liderança. Porque dentro da Vila Kennedy existe várias outras, como é que fala? Subbais não, favelas. Além da Vila Kennedy ser favela, no entorno dela tem várias que foram criando, né? Era terreno, aí o pessoal foram construindo mais moradias. Então, assim, como que a gente ia pegar, abranger esse território todo? A contrário de muitas comunidades, de muitas favelas, aqui a gente tem um território plano e encosta. Então, assim, a encosta não é muito alta, mas, assim, a gente já tem moradores e encosta. Então, como que a gente fez? A gente dividiu em várias áreas. Então, são várias associações presentes no gabinete de crise. Uma coisa que é muito importante. Tá, a diretora do posto de saúde, os diretores da clínica da família, do UPA. Então, assim, o pessoal da área da saúde está envolvido. O Vitor também está dentro do gabinete. A gente tem uma ferramenta muito importante que é aqui, praticamente mais da metade dos moradores tem acesso à internet. E a gente tem, nas redes sociais, a gente tem o Bosch Villa Kennedy, que tem mais de 100 mil pessoas conectadas. Então, assim, a gente utiliza dessa ferramenta também para passar informação. Mas, de princípio mesmo, a gente começou um carro de som. O carro de som passou em todas as partes da Vila Kennedy com mensagens simples, mensagens diretas e simples. Atenção, moradores de Vila Kennedy. Fique em casa. Fique em casa. Lavem as mãos. Evitem botar a mão na boca, no nariz e nos olhos. E outras informações. E muito importante, porque todo mundo queria ir para o UPA, queria ir para a clínica da família. A gente passou também no carro de som essa mensagem. Só vá realmente se for necessário. Porque, às vezes, você vai fazer uma coisa que não é necessário e, nessa visita, acaba realmente ficando doente. E o que aconteceu aqui? Um desespero tremendo à procura do álcool em gel. Então, assim, quem tinha álcool em gel chegou a vender álcool em gel no primeiro momento até 30 reais. Então, assim, as pessoas desesperadas à procura do álcool em gel. Tinha gente pegando álcool em gel para limpar a móvel e limpar a chão. Então, assim, isso foi uma informação que a gente teve que passar em massa. Por quê? Não é porque você tem álcool em gel que você não tem que você vai pegar a doença. Não. Vamos lavar a mão. Contamos com a parceria da IP, que veio um caminhão de sabão e a gente conseguiu atender não toda a comunidade, mas uma grande parte da comunidade com essa distribuição de sabão. E a mensagem foi não era só entregar o sabão por entregar, não. Era para falar isso, justamente isso. O álcool em gel é importante? É importante. Assim, se você estiver na rua, carregar na bolsa, mas em casa, lave a mão aí. Ensinamos, tem vídeo ensinando como lavar a mão, cantando, os 20 segundos. Então, assim, isso foi um dos pontos que a gente conseguiu. Tem pessoas que ficam à procura do álcool em gel, mas não está tanto como no começo, que era aquele desespero. Botavam em rede social onde tem. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente conseguiu sanar. Está conseguindo, porque ainda tem gente ainda com essa procura. Deixa eu ver aqui, eu botei algumas coisas aqui. O que acontece? Aqui, a nossa preocupação, eu, no meu caso, como uma educadora socioambiental, e como a gente tem parceria com a clínica da família, com o posto, a nossa, toda a campanha que a gente faz, a gente visa o quê? os moradores não estarem indo para a rua. Entendeu? A gente preza pela nossa segurança, vamos de máscara, de luva, levamos álcool em gel, como é para distribuir cesta básica. Porque, graças a Deus, aqui na vila a gente está conseguindo bastante doação de cesta básica. E aí estamos dividindo em polo. Às vezes tem áreas de risco que as pessoas não entram, né? Então a gente tem o centro comunitário, que é presidido pela Verônica também, que faz parte da rede Favela Sustentável, que é bem próximo à Avenida Brasil. Então, assim, isso é uma coisa boa que quem quer deixar doação e tem medo de entrar na comunidade, pode estar deixando nesse local e dali está sendo distribuída para os outros polos que estão distribuindo. Uma coisa muito boa, os pastores das igrejas, todos eles apoiaram na ideia da quarentena, fechando as igrejas e fazendo culto online, escola dominical online, a igreja católica também está fazendo os seus cultos também online. Então, assim, as igrejas também que acumulavam grandes massas, não só uma vez no horário, mas praticamente o dia todo, apoiou a ideia. Já tem algumas igrejas já reabrindo os moradores, depois do pronunciamento do nosso presidente, a gente percebeu que as ruas teve um retrocesso. As pessoas que estavam em casa já começaram a se sentir mais seguras e outra coisa também, a gente ficou assim, a gente fazendo um trabalho, estava conseguindo, porque assim, não é que as ruas vaziaram, mas assim, conforme ficava, não estava. Então, assim, o trabalho estava evoluindo, aí vem com aquele depoimento e o pessoal achou que está seguro e começou a sair nas ruas. Hoje, eu fui trabalhar, eu vi bastante gente com máscara, mas só que assim, o centro de Bangu, que era um deserto, hoje os bancos estavam lotados, calçadão lotado, muita gente na rua em busca de pegar o dinheiro. Então, assim, eu acho que a informação é primordial nesse momento. Obrigada, gente. Está ótimo. Obrigada. Eu agora vou passar a palavra para o Rafael. Espera aí, deixa eu... Eu agora vou passar a palavra para o Rafael Oliveira do coletivo Favela Vertical, que é um projeto que visa gerar iniciativas culturais, educativas e artísticas para os moradores da favela Gardene Azul, também na Zona Oeste, num ambiente democrático que se possa fomentar conhecimento e informações técnicas. Como coletivo de comunicadores, eles estão bem ativos nesse momento, na comunicação local preventiva da COVID-19. Passa agora para o Rafael. Vamos lá. Tudo bem. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou coordenador do coletivo da favela Vertical, aqui do Gardene Azul, do Neste de Janeiro. O coletivo, como a Teresa já falou, ele visa democratizar o acesso a cultura, a educação, a economia, a empregabilidade, com os moradores pedicéticos aqui do Gardene. A gente trabalha há pouco menos de um ano aqui, então, apesar do nosso pouco tempo, a gente tem uma grande massa de impacto. E, assim, esse não é o nosso trabalho pontual, que é o COVID-19, como não é de ninguém aqui. Infelizmente, está sendo preciso a gente enfatizar. está baixo? Está baixo. Melhorou? Está bom. Melhorou? Está bom. Esse não é o nosso trabalho. Infelizmente, a gente está tendo que melhorar em vários pontos, por pura necessidade de emergência. Nós não somos um coletivo que trata assuntos paliativos emergenciais, como acredito que quase nenhum são, mas a gente teve que lidar com isso porque as pessoas estão passando fome e necessidades muito grandes. A gente começou com a campanha de conscientização, a gente colocou cartazes em torno de toda a comunidade, em comércios, locais, portas de moradores, postes, locais públicos. E a gente, na primeira semana, sentiu um impacto positivo, mas, constantemente, junto com o anúncio do presidente, na mesma semana, a gente já viu a nossa comunicação toda indo por algo abaixo, tanto nas redes sociais, tanto quanto presencialmente. A gente teve que recuar e pensar outras alternativas, mais brandas, mais diretas. A gente ainda está trabalhando muito com comunicação via listas de transmissões. acho que a gente tem que, nesse momento, atender as parcerias locais, as lideranças locais se unirem. A gente está tentando trabalhar também com todas as associações de moradores. O Gardena é uma favela muito grande e, como ainda não disse, dominada pela milícia, uma das muitas daqui da Zona Oeste, que é enfatizada pelo poder da milícia, que é um poder autoritário, que é um poder impeduoso, que acaba de trazer muitos benefícios para o nosso trabalho também. Então, a gente já tem uma dificuldade local, que é a atuação da milícia e uma dificuldade de nível nacional, que é o presidente que compactua com esse tipo de política. Então, as coisas vão se agravando cada vez mais. Como eu disse, o nosso trabalho de comunicação cada vez está mais difícil e a gente, então, decidiu emergir muito mais no trabalho de atender as famílias com assistencialismo, com cestas básicas de higiene e máscaras. A gente já atendeu 250 famílias da Beira do Rio, que é uma comunidade que tem por cerca de 10 a 15 mil moradores e é muito pouco, mas é, infelizmente, que a gente pode atender. A gente atendeu semana passada a comunidade Nova Esperança com 150 cestas básicas de higienes, uma comunidade que tem entre 16 mil e 17 mil habitantes também. Isso tudo contabilizado as seções de moradores. A gente não tem um censo muito qualificado. O último censo que a gente teve aqui foi do IBGE em 2010, que contabilizou 11 mil moradores e é uma realidade muito grande. A gente sabe disso só por olhar o Gardel. Então, assim, a gente trabalha com uns problemas técnicos que não são nossos, a gente trabalha com uns problemas políticos que a gente tem que pautar e tentar desdobrar e a gente está tentando evitar que o pior aconteça, mas sabendo que há muito para ser feito e pouco com o que tem a ser feito. Como a gente é um coletivo com pouco tempo de resistência e pouco conhecimento midiático, talvez, não tem tanto retorno para nos ajudar politicamente, midiaticamente, não tem tanto investimento na gente. A gente já conseguiu levantar alguns jogadores importantes para conseguir, pelo menos, durante um mês, dois meses, assistindo algumas famílias. é muito complicado esse tipo de relação com a milícia nesses momentos, tem que ser dialogado e é muito complicado dialogar com esse tipo de poder autoritário. Por exemplo, já foi mandado reabrir todas as lojas e comércios do Gardenium porque é necessário que eles recebam segurança, etc., o que eles chamam de segurança. Hoje, até, a gente recebeu notícia aqui no Rio das Péras do Exame Zema, eles estão coagindo moradores para receber o auxílio desses moradores de modo, assim, muito violento e autoritário. Então, a gente entende que esse tipo de sistema burocrático acaba minando o nosso trabalho cada vez mais, mas a gente acredita, sim, que é um trabalho que tem que ser feito imediatamente, é um trabalho paliativo que cura algumas feridas, mas não salva o doente. Então, a gente tem que continuar nesse modo operantes de cautela, assistencialismo, para ver se a gente consegue sanar algumas defesas que a gente está tendo aberta aí. A gente... Vou abrir agora para o Matheus, o Matheus Lacerda, meu coordenador de comunicação, ele vai contar um pouquinho como a gente tem operando as redes sociais, que é um trabalho muito importante também, apesar da gente ter um público com... bem jovem, atende muita gente jovem, é a nossa emergência, são as populações periféricas jovens, a população periférica jovem do Gardena, em específico, mas a gente tem usado não só as nossas redes, mas as redes de associações, como o Canal do Ano Informa, o Jacarepago Informa, a Gardena Informa, para poder juntar as informações e perpetuar o que a gente tem que passar para os nossos moradores. Matheus Lacerda. Abriu para mim? Posso falar? Pode falar, Kyrg. Galera, boa noite, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Tereza, e a Concati também, claro. Eu gostaria de falar um pouquinho só, cumprimentando o que o Fairo falou muito bem, eu gostaria de citar a Gisele, que eu achei sensacional o que ela disse, que, parafraseando ela, claro, que é muito difícil espalhar informação numa era em que a desinformação é tão grande. nos nossos planejamentos nós decidimos que a melhor estratégia, é claro, pelas redes sociais e por meio de parcerias com essas organizações que já estão dentro do Gardene, como é o caso das associações, das associações de moradores, no caso, vendedores, trabalhadores que conhecem a comunidade por dentro, como o Fairo disse, é muito difícil ter a dimensão total do tamanho dessas subcomunidades, vamos colocar, que estão dentro do Gardene, e é aí que reside o nosso trabalho principal, alcançar essas pessoas que o próprio IBGE não sabe que estão lá. Então, por isso, a gente trabalha bastante no Facebook, é um caso bem emblemático depois dessa nossa doação de 156 para a Nova Esperança, foi quando eu, pelo Instagram do Favela, recebi uma mensagem, nós recebemos, temos a conta, eu, o Favel, e a nossa coordenadora, Luiz, que várias famílias vinham e falavam eu não fui notificada, eu posso pegar, o que faz perceber que a gente ainda está evoluindo muito. A gente ainda tem muito a evoluir, na verdade, que o trabalho está num passo muito bom, mas que o espaço para melhor é imenso, o espaço para atendimento é imenso, o nosso ideal é abraçar todo mundo. Além disso, a gente comunica pelo WhatsApp também, fazendo, mandando mensagens sobre, por exemplo, data para você pegar a sexta, a gente tem uma base de dados, como os moradores pré-estabelecidos, esses moradores podem fazer um boca-a-boca também, comunicação, o que é ideal. E, além disso, nós fazemos a comunicação pelo Facebook, nos grupos das associações de moradores e, fora do âmbito virtual, nós fazemos a divulgação que o Fábio falou, que é colar os pôsteres em lugares bem movimentados, que, infelizmente, o movimento aumentou bastante depois do pronunciamento do nosso chefe de Estado, mas, no momento, é isso. Aqui as campas de doação e as medidas paliativas, que não são o foco do Favela, que o foco é educativo, como a Teresa mesmo falou, mas é a batalha diária que todos nós estamos tendo que enfrentar, né? E é isso. Pode fechar o meu aqui. Tá ótimo. Eu vou passar agora a fala para Ilacy, para apresentar. Ilacy é criadora da cooperativa Transvida, que é uma cooperativa de reciclagem na Vila Cruzeiro, que, além de produzir uma fonte de renda para os catadores e suas famílias, trabalha com a educação ambiental na comunidade para transformar a maneira que se pensa questões do lixo, consumo e sustentabilidade. Ilacy tem feito um trabalho com os catadores e com a comunidade como um todo em relação à mitigação da pandemia e ela agora vai colocar um pouquinho da experiência dela. eu estou procurando você aqui, Ilacy, nas minhas... São muitas carinhas aqui. Espera aí. Para liberar sua fala. Aqui. Ilacy, você consegue botar o vídeo de novo? Você está aí? Estou te ouvindo. Tá. Tá bom. Eu vou botar aqui se você tiver vídeo... Opa! Se tiver o vídeo, ótimo. Se não, tranquilo. Tá bom? Deixa eu botar o vídeo de novo. Beleza. Foi? Foi. Foi? Foi. Acho que sim. Deixa eu ver. Agora foi. A tecnologia... Opa! Já achei aqui. Vamos lá. Pode falar. Bom, boa noite, gente. Eu sou Ilacy de Oliveira Luiz. Sou representante legal da Cooperativa Transvida e do Instituto Nacional Lá dos Sonhos. Atualmente, nós... local, tá? Nós ficamos localizados dentro do Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. E dentro da Vila Cruzeiro existe dez favelas localizadas. Nós estamos conseguindo atingir a nossa meta, que são 700 mil habitantes dentro do Complexo da Penha. Mas a nossa meta aqui com nossos moradores local, no caso do projeto do Instituto Nacional Lá dos Sonhos, atingimos essas famílias todas com alimento. atingimos essa família com educação ambiental, trazendo para elas o conforto e ensinando para elas que eles mantêm-se dentro de casa para não se contaminar com o vírus e nem contaminar outros. Estamos conseguindo. No princípio, foi muito difícil manter as pessoas em casas, porque quem mora em localidade assim que as casas são aglomeradas umas em cima das outras, é muito difícil, porque o conceito de favela é ter aquela sociedade que um fala com o outro, um se abraça, um para para bater um papo. Então, para quebrar esse hábito que nós tínhamos de manter a distância de dois metros, quebrar esse hábito que nós tínhamos de estar colocando a mão, se abraçando, toda hora que se vê, se beijar, foi um pouco difícil no começo. Eu até falava, meu Deus, o pessoal é muito teimoso, está vendo que não pode estar conversando, está muito na rua, o pessoal está na rua e a gente falando, falando e o pessoal não obedecendo. Foi assim, a gente sentiu que era o costume da comunidade, estar todo muito junto, muito perto do outro, porque dentro da comunidade, se você gritar socorro, dois minutos tem gente dentro da sua casa te ajudando. Qualquer gritinho que você der, tem gente já com a boca ali para te socorrer, jogar dentro do carro, para fazer qualquer necessidade que você esteja precisando. Então, agora, a comunidade já está habilitada, o pessoal com máscara, produzimos máscara por causa da cooperativa, das costureiras, juntamos com a Nilza, com as outras mães de ingressos, morador, se juntou, afastamos as máquinas e começamos a produzir, demos conta de dois dias de produzir 200 máscaras do TNT, que nós tínhamos aqui dentro da nossa cooperativa, lavamos o TNT, passamos, higienizamos ele, entregamos para a comunidade, mas isso foi muito pouco, muito pouco, porque até as crianças também estavam pedindo já as máscaras. E nós também agora estamos assistindo com as cestas básicas, dando esse suporte também à comunidade, nós conseguimos, através da nossa vaquinha também, conseguimos comprar o álcool gel, conseguimos comprar o álcool e botamos um pouquinho para cada um no vidro que nós tínhamos, que nós tínhamos recebido de doação, colocamos e fomos fazendo essa distribuição nas casas, pedindo para que as pessoas mantessem dentro de casa. Conseguimos também um carro de som rodando dentro da comunidade, para a comunidade não sair, manter-se dentro de casa, não ir para a rua. Conseguimos falar para eles que a hora de entrada era oito horas, foi a hora que eles começaram a obedecer, nove horas o pessoal começou a estar dentro de casa. Foi uma parceria que nós fizemos aqui junto com os presidentes de associação de moradores, com algumas lideranças locais, alguns líderes comunitários que são responsáveis pela mídia, conseguimos entrar em contato, estar falando, conseguimos entrar em contato com o pessoal da clínica, da família, falar do nosso trabalho, mostrar um pouquinho que nós estamos tendo cuidado com a saúde dos moradores local e nós estamos fazendo esse trabalho dia a dia. Agora, nós começamos a cadastrar todas as pessoas que receberam as cestas, os que estão também sendo atendidos, cadastramos agora 1.800 famílias, todas estão registradas dentro da cooperativa, todos estão sendo atingidos, mas não conseguimos alimentar todos ainda, porque logo em seguida surgiu o auxílio do governo, alguns já estão recebendo, mas mesmo assim, se você puder me abençoar, estou aqui também precisando, é muito pouco, você sabe que não dá para a gente manter uma família com 600 reais, então, eu estou vendo isso também para ajudar a comunidade nessa parte que estão precisando desse socorro, o que é muito grande aqui, a gente recebeu 200 cestas, não dá para suprir todo mundo, recebemos mais 200 agora semana passada, mesmo assim, ainda a necessidade é muito grande, todo dia tem gente na minha casa, todo dia tem gente lá na instituição, é só eu abrir porta, daqui a pouco vai aparecendo de um em um, quando eu penso que não, estou com uma fila de gente, eu falo, só pego o telefone, e falo, ligo depois, ali eu olho o cadastro, converso com a pessoa pelo telefone, vejo a necessidade, porque precisar, todo mundo precisa que mora na comunidade, mas quando você vai para um lugar, ali na vacaria, onde eu atuo ali com a cooperativa, com o Instituto Nacional lá dos Sonhos, eu sei da necessidade daqueles que estão ali, e temos agora a nossa parceria também com as lideranças, também não fazia parte daqui do trabalho, que também está nos auxiliando, como a Verônica, mandou sabão para a gente, distribuímos sabão, fizemos um trabalho também com as nossas crianças, com a cientização da semente, que nós fizemos, foi três dias que nós fizemos, cada três crianças nós fizemos um trabalhinho, fizemos um vídeo para poder mostrar, criança que eu falo de 12 anos, para não ter aglomeração, a gente toda hora falando sobre essa situação, para não se aglomerar, para não pegar a doença, não levar a doença para casa, todo mundo com a máscara, criança que eu não consegui fazer por causa do trabalho, está sendo muito grande, criança fica me cobrando, tia, eu quero fazer máscara também, eu estou pensando como eu vou levar essa criança para lá, para o projeto, para estar fazendo, é criança dentro do nosso projeto, mas para estar fazendo, quer dizer, eu não quero aglomerar, porque se vir um, vem uma porção, então eu tenho que chamar em horas separadas, para fazer um trabalho diferenciado, para que eles não se aglomerem. por causa de estar todo mundo junto, aglomerou a doença, há poucos dias morreu uma vizinha minha aqui, que fez oito dias antes de ser putada, hoje, segunda-feira, de ser putada, vizinha de porta, quer dizer, faleceu, temos outros casos aqui também, que a clínica da família já notificou, que o hospital também já falou, dessa pessoa que está infectada, então estamos com esse cuidado, assim, para evitar a proliferação da comunidade, estar se aglomerando e estar pegando e contaminando outros, porque um local onde tem 700 mil habitantes, se todo mundo continuar em bar, se todo mundo ficar na rua, é discoteca, é para lá e para cá, à toa, vai ficar doente e nós não vamos conseguir conter essa epidemia, essa pandemia, porque a gente precisa, na verdade, estar trazendo a conscientização toda hora, todo instante, toda hora que eu estou na rua, estou falando, estamos fazendo um trabalho de divulgação de cartaz, falando, colocamos um pouco de álcool gel, colocamos uma garrafa d'água na entrada da instituição, colocamos detergente, desinfetante, para que a pessoa possa, se for banheiro ali do lado do posto policial, e jogar um pouco d'água, lavar sua mão, desinfectar, para chegar até a gente, porque senão, se contaminarem a gente também, a gente vai ter que parar o trabalho, então, eles estão entendendo isso, todo dia pela manhã eu faço essa entrada ali, já faço isso, logo ali na entrada da instituição, nós estamos fazendo assim, mantendo a conscientização, fazendo um trabalho sócio-educacional, informação da comunidade, e porque nós estamos de ponta a ponta ali, a cooperativa não está trabalhando, apesar de que, que Dona Maria não, é o costume dela estar ali no lixo, ela todo dia pela manhã, no horário dela, ela vai para ali pegar um pouquinho, só para ter um dinheiro na mão, nada mais do que isso, mas ela quer estar no lixão, porque a nossa cooperativa é a céu aberto, nós recebemos resíduos da comunidade, devido a esse trabalho de boca a boca, está falando, de porta a porta, a gente consegue agregar um pouco mais de material por esse trabalho da sociedade que nos auxilia, através desse resíduo que também está exposto, que alguns esquecem, misturam, ali na cooperativa, separam, fazem esse apanhado ali, então é assim que a gente tem produzido, e estamos conseguindo manter as 24 mulheres e homens em casa, e o Léo está assim comigo presente, o Alex está presente, a Eliane também, direto comigo, porque largou a cooperativa, está comigo, então a cesta deles são garantida, essas 25 tem que ter, para que eles não estejam ali, só a Dona Maria, que é da cooperativa, é o costume dela, já acostumou a estar ali, entendeu, ficar ali no lixo, no exíduo, então é todo dia pela manhã, ela está ali, quando eu estou passando, a Dona Maria, vamos embora, vamos lá me ajudar, me ajuda um pouquinho, volta lá para o lugar dela, depois ela vai para casa, e descansa, porque é aquela coisa de rotina, o horário dela era de oito às duas, então para ela era aquela rotina, estar ali de manhã, e ela não acostumou a estar fora, mas por enquanto, enquanto ela está sozinha, que não tem gente perto, não vai contaminar ninguém, nem ela se contaminar, mas o problema todo, ela está no resíduo, entendeu, é isso. Obrigada, Ilaci, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, quem não pegou o início, vocês podem estar colocando suas perguntas no chat, a gente também tem as perguntas que foram colocadas na hora da inscrição, que a gente vai levantar daqui a pouco, e agora, nosso último palestrante, vindo de São Paulo, Gilson Rodrigues, Gilson é líder de Paraisópolis, em São Paulo, e também é o presidente do G10 das Favelas, que é um bloco de líderes empreendedores de impacto social, das comunidades em todo o território nacional, unindo forças em prol do desenvolvimento econômico e o protagonismo das próprias favelas. Então, eu vou liberar aqui para você, Gilson, é um prazer, a gente tem lido bastante sobre suas iniciativas em Paraisópolis, aqui na mídia, aqui no Rio, também já vi na mídia internacional, então, acho que vai ser ótimo a gente ouvir como é que vocês se organizaram, e estão se organizando, e trocar experiências. Bom, boa noite, comunidade, primeiro é um prazer, então, é uma alegria poder compartilhar essa experiência, aqui de Paraisópolis, que nós temos espalhado essa experiência no Brasil inteiro, nós somos inicialmente do bloco de líderes empreendedores sociais, as dez principais favelas do Brasil, as que mais prosperaram, para vocês terem uma ideia, as favelas 2018, 2019, movimentaram 120 bilhões de reais, é muita coisa que foi circulada dentro do mercado interno das favelas, e esse mercado era um mercado prosperando, 40% das pessoas das favelas sonham em empreender, e que agora, diante desse coronavírus, se vê uma situação de, concretamente, de abandono, em que essa situação do Covid escancara a situação de abandono das favelas, escancara todas as dificuldades, todo o preconceito, a marginalização, tudo que a favela tem vivido nesse último período, é uma forma de escancarar todas essas dificuldades, e o Covid tem feito isso, e a gente precisa, cada vez mais, colocar o dedo na ferida, porque nós temos visto que existem dois Brasis, um Brasil do álcool gel, do home office, da quarentena, e um Brasil que está passando fome, que mora em cima do córrego, um Brasil que está sendo demitido, a sua própria sorte, um Brasil que é de 13 milhões de pessoas que vivem nas favelas deste país e que está sendo ignorado. O que eu tenho dito sempre é que sequer a palavra favela tem sido citada nos discursos dos nossos governantes, como se a gente não existisse. Então, nós temos procurado aqui em Paraisópolis, buscando reproduzir isso a nível Brasil, através do G10, criar a nossa própria política pública, já que não temos uma política pública específica para as favelas do país. É importante que a gente, quanto liderança, como pessoas atuantes no território, que não deixe de cobrar as esferas do governo, que se crie uma política pública. O maior promotor de política é o governo. Então, o governo precisa cumprir o seu papel. É inadmissível que a gente vá para a nossa casa, use a nossa máscara, use o álcool gel, faça a sua quarentena em home office, e olhe para a janela e veja milhares de brasileiros na rua trabalhando ou daqui a pouco peregrinando por um prato de comida. A gente não quer esmola, a gente quer política pública, a gente quer se salvar, a gente quer condições para que a gente possa ser agente na nossa própria transformação. Então, no primeiro momento, a gente percebeu que a situação era bastante grave. A situação ainda é grave e nem todo mundo está consciente do que vai acontecer. eu vejo as imagens que estão circulando aí sobre a situação do Equador, as imagens que estão circularam com relação à Itália, mesmo nos Estados Unidos com uma potência mundial, onde mais de 5 mil pessoas estão morrendo lá por dia. Então, fica claro para a gente que a situação no Brasil pode ser uma coisa similar ou ainda pior. E onde que vai acontecer esses problemas? São, em essencial, nas favelas deste país, uma questão de infraestrutura, de aglomeração, uma questão da falta de água, as recomendações que são dadas para que a população possa se cuidar, na favela, em sua maioria, não é possível ser cumpridas de uma forma total. Mesmo a situação da água, por exemplo, que é uma questão universal, falta água nas favelas. Eu falei outro dia com uma pessoa no Morro da Alemão, o Reginaldo, e tinha 17 dias que estava sem água lá. aqui em Paraisópolis, vai dando à noite, eles cortam a água da gente e é cortado literalmente, porque se eu tenho água durante o dia, por que que a noite eu não tenho? Por que que a noite eu tenho que encher balde? Por que que no final de semana a água fica fraquinha? Ou seja, existe um racionamento velado nas favelas deste país, as que tem, as que não tem é uma situação de precariedade mesmo. Então, nem o básico de lavar as mãos a gente consegue fazer. Álcool em gel, artigo de luxo, máscara, nós estamos produzindo aqui através das costureiras. Então, nesse primeiro momento do Covid e de que as pessoas buscaram doar e apoiar as iniciativas, nós percebemos que o melhor momento era um momento de que a gente deveria se organizar. Ao invés de sair correndo por causa de doação, nós deveríamos nos organizar, porque muitas das doações que podem vir ou de fundos ou de organizações que receberam muito dinheiro e tem muito dinheiro buscando, sendo arrecadado, eles podem ser que daqui a pouco não cheguem nas favelas em que mais precisa. Porque nós também, quanto liderança, vamos ter que ficar em casa em algum momento. O caos vai chegar e a gente também não vai poder ter essa liberdade como a gente tem hoje neste momento ainda de poder ir nos locais, de poder circular, de poder levar a gente a acesso à base e a ajuda que as pessoas precisam. Então, nós decidimos aqui em Paraisópolis criar um modelo que esse modelo pudesse ser replicado, adaptado, mas que também nos preservasse e que de alguma forma a gente descentralizasse, abre aspas, o poder. Aqui em Paraisópolis eu sou o presidente da associação, fui capa da Veja como prefeito de Paraisópolis, então tudo muito centralizado aqui, muito na nossa diretoria, na nossa associação, que a gente conseguiu ter uma tradição aqui do movimento comunitário. Mas a gente verificou logo no início que era impossível a gente conseguir atender uma população de 100 mil pessoas se a gente não tivesse o apoio total da comunidade. Então nós pensamos num plano em que envolvesse a comunidade a cada número de habitantes. Então como é que nós criamos? Nós criamos um comitê que a gente chamou Comitê da Favela Paraisópolis, tem outros comitês de outras favelas. E como é que consiste? A cada 50 pessoas nós temos um morador voluntário que é o presidente da rua. Onde a Viela é o presidente da Viela. Onde a Viela é grande vai ter três ou quatro presidentes. Onde a rua é grande vai ter três ou quatro presidentes de rua. Mas é a pessoa que coordena um grupo de 50 famílias. Ele tem algumas responsabilidades de ser presidente de rua. A primeira é achar um vice-presidente. Então ele tem que ter alguém que se ele faltar, se tiver algum problema na família, ficar doente, alguém que possa acompanhá-lo nesse processo. E aí as responsabilidades dele é ajudar na conscientização de que a pessoa fique em casa. a segunda responsabilidade é a mais importante que é monitorar essas 50 famílias através do grupo do WhatsApp e acionar a ambulância quando necessário. Então eu não sei se é a realidade de todo mundo que está no grupo ou de quem está nos ouvindo e vendo que o SAMU não chega na favela. Aqui em Paraisópolis se você pedir o SAMU é pedir para morrer. Então não chama o SAMU porque não adianta. Às vezes tem que buscar lá na avenida quando chega é demorado então socorro rápido aqui não existe. Então nós decidimos contratar três ambulâncias sendo uma UTI. Nós temos uma equipe aqui 24 horas são dois médicos três enfermeiros e dois socorristas que ficam aqui na comunidade praticamente estão morando estão morando aqui a gente achou um local para eles ficarem. E aí sempre que este grupo monitorado pelo presidente de rua tiver alguém com algum sintoma ele pode ele pode acionar a ambulância essa ambulância vai até a casa das pessoas e aí tendo essa pessoa uma situação grave ela vai ser levada para a AMA que é a unidade aqui de saúde da comunidade. Também nós fizemos uma parceria com o programa Saúde da Família porque nós já temos as agentes comunitárias de saúde no território que sabem onde estão os doentes crônicos e os idosos que são as pessoas que tem mais risco. Ou seja cada presidente de rua ele sabe quem é agente comunitária de saúde e ele tem monitorado quem são as famílias que eles precisam tomar mais cuidado. Então isso facilitou bastante o nosso mapeamento as famílias tem um selo na porta delas e a gente também as doações que tem chegado nós através do presidente de rua ele recebe num ponto específico que é geralmente na viela dele ou na porta da casa dele e ele faz a distribuição para o seu grupo de vizinhos isso tem gerado não tem gerado aglomeração tem gerado tem buscado fazer com que as pessoas não tenham em casa porque a gente é bem claro quem não está em casa não recebe não tem feito essa provocação para que as pessoas fiquem isso tem ajudado bastante nosso processo então a gente entendeu que era importante organizar então organizar descentralizou fazer chegar rápido as doações e as informações da comunidade isso tem sido importante então essa foi a primeira iniciativa a segunda iniciativa eu já falei que é a própria contratação das ambulâncias a terceira nós percebemos o seguinte que é impossível criar uma situação de isolamento a quarentena é um fake news na favela não existe isso isso é uma coisa que só se vê na televisão porque aqui em Paraisópolis a casa que tem poucas pessoas tem 5 a média é 5 pessoas nós tivemos casos aqui por exemplo de casas com 22 pessoas e a pessoa tinha que fazer quarentena com suspeito de casa o menino ficou na laje esses dias todos até descobrir que não estava positivo dormia na laje com medo de contaminar os dois avós deles que são idosos então nós decidimos aqui criar um espaço a princípio pensamos em alugar mansões fazer campanhas para alugar mansões e botar camas mesmo botar quartos para que as pessoas pudessem se isolar lá ficar lá mas a gente conseguiu um apoio de duas escolas aqui estaduais nós montamos uma quarentena que é uma casa de acolhimento cada casa tem 260 pessoas 260 pessoas vão poder ser abrigadas lá durante esse período então a gente já montou organizamos isso está acontecendo e a gente vai começar a receber os primeiros moradores provavelmente na semana que vem então a gente montou casas de isolamento a outra iniciativa foi já que o nosso comércio é pulsante já que tem muitas pessoas buscando querendo ajudar ao invés de comprar fora da comunidade compre dentro porque além do preconceito do caminhão que não chega as pessoas perguntarem será que entra é seguro coisas do tipo a gente está fortalecendo o comércio compra aqui o morador vai lá retira facilita também essa questão de logística e a gente tem garantido uma boa uma boa renda garantindo que as pessoas possam continuar trabalhando isso aqui isso é uma coisa importante a outra frente que nós temos é a frente da alimentação nós temos aqui algumas regiões que elas são bem vulneráveis então nós temos aqui a região do Grotão uma região que é em cima do Corre eu tenho 3 mil pessoas morando em cima do Corre que é a região da Pé-Inchave essas famílias elas têm elas têm são mais carentes para todos os tipos de situação que estão ligados à droga mesmo à violência esse espaço então nós decidimos fortalecer a imunidade dessas famílias oferecendo uma boa alimentação nós temos aqui em Paraisópolis um grupo de mulheres chamado Mãos de Maria e a Mãos de Maria começou a produzir marmitas hoje nós estamos fornecendo 3 mil marmitas para a comunidade diariamente nós vamos chegar a 10 mil marmitas até sábado da semana que vem e nós estamos com outro plano agora que nós devemos implantar a partir de segunda-feira também que é ajudar as mães das marias podemos dizer assim nos casos agora é mãe mesmo não é mão onde a gente vai pedir para que as moradoras de Paraisópolis porque a gente percebe que essa distribuição daqui a pouco pode ser inviabilizada então nós vamos pedir para que alguns moradores vamos apoiar essas moradoras para que elas alimentem seus vizinhos no caso da moradora nós vamos apoiar para que ela alimente 20 vizinhos por dia então a gente vai também descentralizar esse processo ajudando essas mulheres que vão cozinhar financeiramente oferecendo alimentação e também fazendo com que elas apoiem uns ao outro a realidade nós estamos criando uma grande rede de solidariedade em que o morador vai ajudando o outro porque daqui a pouco a crise vai chegar quem está em dúvida de que a crise vai chegar vai chegar vamos ter uma situação muito similar ao que está acontecendo hoje com relação no Equador o que aconteceu na Itália o cenário é esse então os números também não vão mentir muito pela população que nós estamos vivendo então daqui a pouco vão ter corpos nas ruas infelizmente essa é a realidade nessa situação de favela você pega uma favela por exemplo como Rocinha ou Paraisópolis que é ígreme que você tem grandes sobrados como é que vão tirar os corpos ali de cima então são coisas que a gente vai ter que pensar por mais loucura que pareça aqui em Paraisópolis são 100 mil habitantes se morrer 500 pessoas já é muito para a gente então se a gente não pensar e nos organizarmos para o pior quando o pior chegar vai ficar mais difícil a gente vai sofrer mais então aqui a gente está preparando você está buscando nos organizar para o pior se não acontecer glória a Deus a gente vai estar preparado se acontecer a gente vai ter condições de ajudar a nossa comunidade então a gente preparou essa frente das marias das marmitas e estamos trabalhando nesse sentido vamos ampliar bastante essa semana uma outra frente que nós criamos é uma frente voltada principalmente para as diaristas que nós estamos aqui numa região nobre que é a região do Monubi no Rio de Janeiro também não é diferente tem essa coisa do contraste muito grande e aqui nós temos muitas diaristas muitos trabalhadores domésticos que foram mandados embora a sua própria sorte ou seja botaram as diaristas na rua sem condição de que elas não pudessem ter que comer então com a mão na frente ou até atrás como a gente diz lá na Bahia então nós criamos um programa chamado Adótimo Diarista essa Adótimo Diarista elas recebem um recurso de 300 reais por mês mais um kit higiênico e mais uma cesta básica nós tivemos 1.032 diaristas inscritas até o momento nós conseguimos patrocinar apoio de patrocínio da adoção para 150 diaristas as outras estão recebendo cestas básicas e kit higiênico mas estamos buscando recursos também porque elas precisam ter dinheiro na mão para decidir o que elas querem gastar a gente também está muito cansado vir aqui para nós das pessoas querem mandar arroz, feijão e fubá sabe tem que mandar carne tem que ajudar a ajuda tem que ser como se fosse para você o que você gostaria de receber óbvio que todo mundo vai passar necessidade ou passar dificuldade mas não dá para a gente ajudar de uma forma que fosse uma ajuda que se fosse para você você ia olhar com dificuldade outro dia um amigo falou olha vou mandar um monte de água sanitária para vocês cara manda manda outra coisa não é a gente não está aqui na sujeira se eu não trabalhar com higiênico precisa ter água certo eu acho que a partir do adote o diarista pode-se criar uma outra experiência adote um tratador adote um pedreiro adote um artista acho que tem várias iniciativas assim mas pensar como é que a sociedade pode se mobilizar para apoiar essas categorias que estão sem renda porque vai passar fome se a gente não cuidar e fizemos isso outra iniciativa que nós criamos foi a questão fazendo uma graça até com a história do home office que foi a gente pegou o conjunto das costureiras que nós temos aqui do Costureão dos Sonhos é um projeto de formação na área de costura que inclusive ano passado foi para São Paulo Fashion Week e a gente levou as máquinas para a casa das meninas e falou assim vai ser o home office das costureiras das favelas do Brasil e essa iniciativa inclusive tem sido reproduzida do Brasil inteiro e a gente deve produzir mais de um milhão de máscaras no próximo período para distribuir para a favela isso é uma coisa importante que pode ser replicada em qualquer lugar que tem um conjunto de costureiras tem uma máquina elas produzem isso vai gerar trabalho e renda isso é uma coisa também que ajuda essas costureiras a sobreviver no próximo período a gente também criou uma outra iniciativa que foi pensando justamente na questão do socorro então nós estamos formando 240 socorristas que no eventual necessidade de apoio mais forte para a nossa comunidade esses socorristas poderem ajudar ajudar a tirar pessoas lá de cima ajudar a tirar corpos se for necessário a gente está sendo bem radical aqui na nossa preparação porque se acontecer a gente está preparado estamos montando 40 casas com EPIs e com marcas para que as pessoas possam ser acionadas não sei se vocês estão vendo aqui por exemplo agora o barulho da ambulância nossa ambulância acabou de ser acionada então o presidente de rua acionou ele agora vocês devem estar ouvindo o barulho não sei se estão ouvindo da ambulância saindo mas é acionado o presidente de rua vai lá então a gente criou toda essa logística no caso dos socorristas estamos formando os socorristas para que eles possam apoiar as famílias dos mais doentes talvez três ambulâncias também não dê e também cuidar de corpos se for necessário então a gente foi criando esse conjunto também estamos trabalhando com a questão da telemedicina as pessoas aqui já estão pirando a televisão está fazendo uma campanha forte com relação ao covid então quem não morrer do covid vai morrer de loucura porque as pessoas estão ficando loucas depressivas às vezes a ambulância chamada não é nada é psicológico é uma depressão uma coisa mais grave que está acontecendo então a gente está tentando atuar em todas as frentes para criar um conjunto de iniciativas para que possam ser reproduzidas e colocadas aqui tanto na comunidade como reproduzidas no Brasil inteiro então é um pouco disso que nós estamos fazendo nós estamos tendo financiamento através principalmente de pessoas físicas não tem grandes empresas nos apoiando nós temos a solidariedade das pessoas então nós temos várias vaquias na internet por categoria a gente tem uma campanha geral do G10 nas favelas a gente tem conseguido doações de tecidos com pessoas então é tudo muito de gente de gente para gente é uma grande rede de solidariedade a gente não foi atrás das grandes doações ou das grandes burocracias a gente até precisa mas a gente percebe que é tão é tão burocrático alguns sistemas ou até nesse momento algumas algumas situações viram até negócios então a gente tem até essa preocupação de que os grandes os grandes talvez até monopólios dos doadores não chegam na favela então a gente tem uma instituição aqui grande doação que nos mandou uma cesta básica mas o caminhão não chegava na favela não vinha na favela eu falei mas por que é que não vem aqui não entra não a gente não entra que tem medo e tal por que vocês estão arrecadando recursos para a favela então não deveriam então a gente aqui tem trabalhado mesmo no G10 sendo o relacionamento direto com as lideranças sem atravessadores sem gente que pode explorar a favela mesmo a situação de crise então criamos esse cardápio aí de soluções que se encaixam aqui em Paraisópolis mas que é diferente dentro de outros contextos mas que podem ser adaptáveis e a gente está assim use mesmo é importante para que a gente possa se salvar ou amenizar já que o governo não vai fazer nada da provocação que a gente tem feito o governo está fazendo o que faz ainda ineficiente é demorado é burocrático não vai atender todo mundo então assim a gente precisa falar isso Obrigada Gilson Beleza muito interessante esse cardápio como você colocou eu vou colocar aqui o vídeo eu vi que várias pessoas entraram a gente agora vai passar para a parte de perguntas e respostas várias perguntas já foram colocadas aqui no chat a gente vai estar organizando isso agora para responder enquanto isso eu queria experimentar aqui uma ferramenta dessa plataforma de fazer uma enquete aqui uma enquete para poder com algumas das perguntas que já tinham sido colocadas antes pela ficha de inscrição então a gente organizou aquela lista de perguntas e a gente vai colocar aqui para cada um escolher vejam se vocês estão vendo aí visualizando para cada um escolher uma dessas cinco perguntas que você mais gostaria de ouvir a resposta dos nossos palestrantes é só clicar em cima eu acho para que você assim quer ouvir para quem não está conseguindo visualizar as perguntas são concordam com a quarentena horizontal é possível na favela a segunda é como o fator religioso pode interferir no isolamento a terceira pergunta é como comunicar com o beco com o vizinho dificuldades e acertos a quarta pergunta dicas para produtos alternativos de higienização para prevenção ou para o distanciamento social em moradias com poucos cômodos e muitos moradores e finalmente na esfera das políticas públicas como tem sido as ações em sua comunidade então vou dar mais dez segundos aqui eu clicando já está valendo é isso? eu acho a princípio sim eu estou vendo aqui que 22 pessoas já responderam faltam umas 23 faltam umas 15 pessoas ainda quem não respondeu se conseguir pode responder ok eu vou finalizar agora então o resultado é duas perguntas na verdade que dominaram aqui o primeiro é como o fator religioso pode interferir no isolamento e a outra é dicas para produtos alternativos de higienização e como distanciamento social pode acontecer em moradias com poucos cômodos mas se algum palestrante quiser responder outra pergunta também fiquem à vontade então vamos rapidinho assim dois minutos cada um e depois a gente vê algumas das perguntas que entraram no chat antes de abrir para o público colocar algumas experiências tá vamos começar aqui se Gilson se você quiser começar já que você ainda está com o microfone aberto se você repete qual é a pergunta que eu devo responder pode ser dois minutos mas eu vou estar assim eu tenho que responder não você pode responder essas perguntas qual é a pergunta como o fator religioso pode interferir no isolamento para higienização alternativa de higienização ou para distanciamento social onde há poucos moradores poucos muitos moradores acho que o fator religioso para a gente em comunidade ele é bastante complexo de lidar eu tenho uma comunidade aqui que tem muitas igrejas evangélicas eu tenho muitas igrejas católicas capelas é uma comunidade ela surgiu de uma de uma de uma vinda dos padres beneditinos húngaros para a região do Morumi então tinham vários padres que moravam aqui no território e depois com a chegada dos evangélicos que também cresceu bastante eu tenho uma comunidade muito fervorosa podemos dizer assim que tem uma atuação muito grande na igreja militantes da igreja inclusive então a gente tem tido bastante dificuldades em fazer essas pessoas poderem ficar em casa acho que um dos segundos desafios é isso primeiro as pessoas entenderem de que o coronavírus já chegou que é uma realidade que não é uma doença de rico para quem viajou para fora do país somente que ele é bem democrático que ele vai atingir os ricos e vai atingir os pobres então essa é uma situação aí você vê no dia a dia aqui em Paraisópolis e deve ser a realidade das favelas as pessoas estão circulando como se nada estivesse acontecendo de forma maciça ao mesmo tempo que as igrejas que podiam cumprir um papel muito importante nesse período de ajudar as pessoas ficarem em casa tem feito um papel diferente tem feito um papel de seguinte agora é hora de jejum agora é hora da oração agora é hora da aglomeração e as igrejas aqui em Paraisópolis elas estão bastante lotadas então falta um pouco de consciência aí do respeito ao trabalho religioso seja nos católicos seja nos evangélicos então ele está influenciando bastante poderia ser uma influência nesse sentido de apoiar para que as pessoas fizessem a quarentena mas no contexto geral ele tem sido negativo aqui para a gente inclusive nós tivemos aqui por conta da desinitição que nós estamos fazendo um dos padres aqui da igreja disse que nós estávamos fazendo pânico na população então se posicionou inclusive contrário às ações que nós estávamos fazendo que não tinha necessidade de fazer isso que logo ia passar então é um discurso bastante complicado um pouco sendo reproduzido a nível nacional pelo próprio presidente da república que tem estimulado as pessoas a ir para a rua em vez de ficar em casa e tal mas o preço para se pagar por isso vai ser muito caro que é com as pessoas doentes e com a vida então ela poderia influenciar muito positivamente mas essa não é uma realidade aqui em Paraisópolis a gente tem buscado se a gente puder só ouvir dos outros palestrantes em resposta a essa pergunta para dar tempo de passar para outra tudo bem? tá bom beleza vamos ouvir agora do Rafael pode ser Rafael? ai gente a primeira alô tudo bem? a primeira pergunta era como o fator religioso pode interferir no isolamento social correto? na verdade são essas cinco perguntas e se você quiser pode responder alguma outra tá maravilha então sobre essa é uma pauta muito interessante visando a construção do Gardener na verdade por muito tempo a gente teve como base de respaldo sociocultural socioeducativo as comunidades protestantes católicas e as religiões de matrizes africanas aqui no nosso Gardener e hoje a gente vê assim com essa mente como as igrejas têm lidado com isso as igrejas católicas se afastaram dos seus visitantes estão com até bastante engajamento online mas as igrejas infelizmente protestantes não estão obedecendo essas ordens continuam se reunindo continuam em seus cultos e a gente já vê já as religiões de matrizes africanas as religiões com um vazamento do espiritismo fazendo um movimento totalmente ao contrário que é tentando lidar disso com solidariedade então a gente tem diversas culturas religiosas que se expressam de modo alternativo dentro do Gardener Azul e isso é muito autêntico porque uma periferia ela visa de várias culturas de várias expressões culturais a partir dessa construção geográfica geológica Obrigada Rafael Posso abrir agora para a Geisa Geisa você viu as perguntas? Ativou o som? Ativou Ativei Ah, então Da questão das igrejas das igrejas não da religião no geral Eu já tinha falado antes aqui a princípio de início as igrejas porque aqui a gente tem para mais de 200 igrejas protestantes temos Universal Grande e temos três polos da Universal temos uma igreja católica grande e capelas a princípio todas fecharam e ficaram fazendo culto online Hoje em dia depois desse pronunciamento da mudança secretária o pessoal está ficando mais confiante agora as igrejas pequenas estão abrindo e as outras igrejas maiores também estão abrindo mas com restrição né quem é de idade acima de 60 anos eles falam para não ir mas já começaram a ter movimento e aqui tem uma pergunta falando de como a gente se prevenir dentro de uma comunidade numa casa com pouco cômodo e muita gente como eu faço um trabalho assim há muito tempo social eu posso dar uma dica igual os moradores fazem com os tuberculosos eu sei que a doença não é a mesma coisa mas assim a maioria das casas que a gente ia que tinha pessoas se tratando com tuberculose o isolamento dentro de casa como às vezes muitas casas só é um cômodo com uma pia eles faziam o que? a pessoa fica com máscaras e o copo o material que ele utiliza é todo separado mas assim dentro do ambiente muitos ambientes não tem nem como a gente botar um pano um lençol para dividir os cômodos e porque são famílias muito grandes e um ambiente muito pequeno às vezes altos e baixos é igual eu falei é um cômodo só com uma pia ali a maioria dorme no chão então assim com o tratamento de tuberculose que a gente viu muito muito mesmo aqui na comunidade eles faziam dessa forma o isolamento era mais assim eles tentam se prevenir dentro daquele ambiente porque não tem como disputar pessoas de casa o seu ente querido e assim você convive tratando da pessoa mas se protegendo da maneira que dá e outra coisa também quando o Gilson falou sobre as pessoas estão enlouquecidas muitos trabalhadores enfermeiros que trabalham em clínica da família você falou que aí em São Paulo eles estão ajudando vocês aqui no Rio a gente tem uma dificuldade porque tem certas clínicas da família que falam que eles têm um protocolo então assim a gente às vezes faz trabalho social no campo na rua e o agente de saúde nem sempre está presente porque fala que tem um protocolo que eles não podem estar indo na casa das pessoas então assim a gente está com essa mesmo tendo a gestão da clínica dentro do nosso grupo tem comunidade aqui que a gente tem essa barreira muito obrigada Geisa e Lacy ou Gisele alguma das duas está disponível para responder escolher eu vi que a Gisele liberou aqui o vídeo ah e Lacy opa desculpa gente problemas técnicos agora foi peraí e Lacy você está podendo falar estou sim aqui muitas igrejas torna de 100% das igrejas 90% estão mantendo na quarentena a minha igreja mesmo está fechado tudo é online se você quiser falar com o pastor você tem que mandar recado saber se ele está na igreja se ele pode atender se ele está com outro homem lá ou se ele está com outra pessoa não te atende assim está se mantendo na quarentena tudo está sendo pela internet culto para quem quiser assistir internet estudo internet nada está sendo mutirão dentro de igreja aqui não estou vendo muito essa agonia não por igreja não agora estou vendo muitas pessoas mesmo com depressão por estarem dentro de casa violência doméstica também por estar dentro de casa muita briga marido mulher pai filho agitação não sei se é o temor também a doença está provocando isso a outra fala também que eu achei interessante é a comunicação dentro dos becos não é isso Tereza? porque as casas aqui são muito por serem muito aglomeradas fica fácil quando você passa pela localidade você falar para as pessoas manter-se dentro de casa manter uma higienização fica fácil porque eles ouvem sua voz e chegam na janela para ver quem está falando entendeu? então essa comunicação está sendo bacana aqui por onde eu tenho passado por becos assim com a minha equipe a gente também trabalhamos também aqui muito na Páscoa dando porta em porta a nossas crianças um bombonzinho então a gente fazia muito isso a palavra para se manter se dentro de casa então a nossa comunicação aqui está sendo respondida estamos sendo respondido agora tem outros locais aqui dentro do complexo mesmo quando você fala está dando alguma coisa e se aglomera por quê? devido ao local ser mais vulnerável devido à vulnerabilidade ali ser muito precária então as pessoas vão querendo ganhar entendeu? então está sendo alguns locais não são todos tá? é alguns pedaços só que eu vi mas não é também o dia todo porque eu também não fico o dia inteiro é nesses locais eu vou faço a minha visita entrego meu material e vou embora sobre material de higienização importantíssimo isso a gente está fazendo esse trabalho de entrega nas casas para ajudar a manter-se em casa nós estamos equipados com o IPI com certeza a sociedade também vai começar já está acostumando agora vão se acostumar mais ainda até os meninos todos os meninos estão pedindo álcool gel estão pedindo álcool estão pedindo sabonete para estarem lavando suas mãos já estão até com balde andando pelas esquinas para poder deixar para as pessoas lavarem as mãos eu estou percebendo essa diferença aqui agora isso de uma semana para cá porque antes não tinha isso agora está se tendo obrigada Ilacir ok vou liberar aqui para Gisele responder essas primeiras perguntas pode falar eu acho era para estar liberado deixa eu ver Gisele deixa eu ver se eu consigo engraçado tem um som aí eu vou mexer peraí desculpa gente estou só ok agora vou ver aqui opa agora eu acho que eu consegui opa Gisele então aqui na Maré tem inúmeras igrejas evangélicas e católicas também então nas primeiras semanas na verdade elas elas estão fechadas bem fechadas nas primeiras semanas elas conseguiram fazer colocar também seus próprios carros de som na rua isso foi muito bom carros de som com louvor com músicas evangélicas e católicas e também recomendando que a população ficasse em casa e também convocando a população por exemplo às 18 horas hoje vamos fazer um clamor pela Maré para que a gente não tenha tantos infectados nem mortos permaneçam em casa então as igrejas tem ajudado bastante em relação a isso afinal é onde tem muita das nossas populações também mais idosas então tem sido muito importante a participação das igrejas nesse momento pedindo para a população permanecer em suas casas e fazendo seus cultos online fazendo suas lives seus carros de som também em relação a questão da quarentena horizontal ela é possível ela é mais trabalhosa óbvio a gente nunca trabalhou num contexto como esse eu lembro muito de quando tem tiroteio na Maré de quando tem operação policial na Maré que a gente atua pela internet a mesma coisa durante a pandemia a gente atua na maioria das vezes pela internet grupos que não são de risco que vão para a rua colocar uma faixa com todo o cuidado com a roupa com a máscara álcool e gel mas me lembra muito essa atuação de quando tem operação policial que a gente necessita fazer assessoria a gente necessita produzir um um release um texto pegar uma aspas de quem teve a casa roubada de feridos agilizar com o órgão público me lembra muito isso desde a primeira semana tenho colocado isso porque veio um pânico na cabeça meu Deus como é que a gente vai agir não podendo sair de casa eu falei calma a gente já tem já age em alguns contextos parecidos que é quando tem operação policial que a gente não pode ter de casa a mesma coisa na pandemia mal comparando e aí dá pra gente tentar trabalhar assim e aí associação de moradores nesse momento é importante as organizações internas os líderes religiosos de qualquer um outro qualquer uma das religiões todas elas na verdade são de extrema importância nesse diálogo e tentar aglomerar o máximo tentar ver se tem TV comunitária rádio comunitária rádio poste fazer essa pesquisa essa lista de transmissão como já foi citado aqui é de extrema importância também eu acho que o que mais hoje aqui na Maré vem atingindo a população é o carro de som a gente recebe muitas mensagens nas redes sociais falando ah ouvi lá no carro de som que a gente tem que dividir água ah a rua tá sem água dois dias então tem atingido bastante gente é o mais caro mas é o que tem dado mais de retorno em relação a isso era isso obrigada Gisele eu vou então agora selecionar selecionar não passar algumas das perguntas que foram colocadas aqui no chat né eu vou colocar essas perguntas aí a gente faz uma última rodada entre os apresentadores só pra responder o que vocês acharem tem mais vocês quiserem comentar mais e aí a gente vai passar pra pra quem do público quiser colocar alguma coisa diretamente a gente pode abrir os microfones pra algumas falas do público tá então só passando são basicamente três perguntas uma é como está sendo feito esse trabalho de cura com relação ao adoecimento psicológico com relação ao acesso de notícias vindos da tv e das redes se vocês têm usado alguma ferramenta de comunicação ou criado algum sentido algum tipo de material pra ajudar nesse sentido tá então a questão do autocuidado das pessoas como é que lidar com o psicológico nesse momento essa primeira pergunta a segunda é se alguma das suas comunidades já tem casos de coronavírus e se isso tem impactado de alguma forma a capacidade de mobilização se casos existem e de que forma isso impacta na mobilização e terceiro é que algumas iniciativas estão sendo criadas fora das favelas por pessoas com maior privilégio socioeconômico como é que essas ações de fora podem ser mais relevantes e eficazes pra quem mora e vive nos territórios e de quais formas uma pessoa com esse tipo de perfil que não mora na favela pode contribuir e apoiar ações de combate então eu vou passar aqui primeiro o microfone vamos começar aqui pode ser vamos na ordem inicial então vou começar com a Gisele dessa vez pode ser Gisele eu tenho que escolher uma pergunta isso aqui na Maré já temos números oficiais quatro mortos e deixa eu ver aqui no relatório que a gente tem um relatório quatro óbitos e dezesseis confirmados mas isso não é o real na segunda semana terceira semana muita gente veio a óbito familiares procuraram a gente mostraram os atestados de óbito e esse número do Ministério Público da Prefeitura ele não é real mostra quatro mas quatro foi só naquelas primeiras semanas então os números tem sido um grande desafio a gente tem tentado dialogar com as clínicas da família com as UPAs aqui da Maré com os postos de saúde mas a gente não consegue ter esses números oficiais números oficiais eu digo das próprias organizações de saúde internas que tem esse número que tem essa demanda que tem atendido diretamente essa população outra coisa que eu queria falar é sobre o autocuidado a gente tem procurado aqui na Maré os profissionais de saúde mental para produzirem seus áudios seus vídeos publicarem suas redes e mandarem também para as redes nossas de comunicação comunitária para a gente estar trabalhando também a questão da saúde mental e aí o que a gente está vendo trabalhando com a com a questão da da comunicação e também das cestas básicas muita gente está vindo de uma forma muito vulnerável então a gente está tendo que entrar em contato com profissionais aí que na hora das cestas básicas e também muitas das perguntas que vem em relação a fome e a fome traz aí uma questão muito grave que é o desespero que é ter que sair de casa para comprar comida para fazer trabalho informal enfim o que coloca essa pessoa e a sua família em risco então isso tem agravado muito a questão da saúde mental da população favelada aqui na Maré a gente tem visto isso então a gente está criando também uma rede de apoio aí de profissionais de saúde mental para estarem com a gente para ver também de que forma a gente consegue fazer esse atendimento e aí eu concordo muito com uma fala que foi colocada aqui que tudo isso deveria ser uma ação do próprio governo do próprio estado mas sendo que o estado sempre está presente na favela na hora de apontar o fuzil e nunca na hora de oferecer casa água ou de dar soluções no momento como esse de pandemia de coronavírus então a gente acaba tendo que fazer de pensar e repensar sem nenhuma estrutura ações que deveriam ser do próprio estado é um desafio enorme é isso obrigada Gisele vou passar agora para a Geisa a fala e telefone acho que a Catinha ela foi perfeita ela foi na hora ela foi na hora ela vaguinho já abriu já né é como está sendo feito o trabalho de cura e a outra é a questão do psicológico né a questão se algum caso já existe na comunidade isso isso afeta de alguma forma a mobilização e para quem não é de favela mas quer ajudar quer chegar junto qual é a forma mais eficaz tá vamos lá aqui na na comunidade a gente recebeu através da até através do pessoal da saúde mesmo um site que é coronavírus na favela voz das comunidades mas só que assim dados totalmente defasados né então assim por esses dados aqui na Vila que a gente só teve um óbito e um e só tem um caso que ainda está em como é que fala não foi confirmado então o que que acontece a comunidade já estava toda indo para a rua de novo mas esse final de semana teve uma morte de uma pessoa que assim era muito querida muito conhecida e a família dele trabalha na área da saúde ele estava ele foi atendido mandou ficar em casa em quarentena dentro de casa e morreu dormindo então assim isso impactou muita gente então a maioria das pessoas que já estavam voltando para o campo de futebol jogando nos seus grupos já ficaram assim então assim quando se tem um caso com CPF com imagem os moradores ficam porque até então eles ficam assim ainda não chegou aqui na favela isso não vai chegar na favela então assim agora vendo e sabendo assim é irmão de fulano agora eles estão meio que opa já está aqui então assim isso dá uma como é que fala é porque assim é igual quando a gente trabalha com sensibilização eu gosto de falar sensibilização porque assim muitas das vezes as pessoas falam vamos fazer conscientização mas a pessoa já é até consciente sobre o coronavírus mas a pessoa não está sensível ainda a real a realidade desse problema porque a pessoa é consciente que tem que doar sangue porque tem pouco sangue mas enquanto às vezes não tem alguém da tua família precisando não vai lá doar sangue então assim aqui pelo menos na comunidade eu senti essa mudança do final de semana para hoje todo mundo comentando aonde você passa as pessoas vão comentando aí um posto ah eu conhecia eu conhecia então isso aí dá um diferencial quando a gente realmente vai falar sobre a gravidade e aqui a gente está a gente até falou assim porque mesmo no final de semana a gente vai trabalhando a gente fez uma pergunta na clínica da família como que estava o pessoal do como é que fala saúde mental e de tabagismo simplesmente eles falaram que já estava antes do coronavírus por causa dessa contrato já estava paralisado que não tem previsão de voltar e nenhum deles está tendo atendimento seja de qualquer forma nem pelo whatsapp nem um agente de saúde indo lá então assim essas pessoas que já tem uma depressão estão em casas igual assim se estiver vendo televisão o que vai ser dessa pessoa então assim a gente estava pensando em várias formas de como poder vamos supor a gente pensou em botar nas redes sociais você tem um vizinho você sabe que ele mora sozinho que tal um dia você botar uma música ou ir lá deixar uma cartinha ou falar uma mensagem pelo muro mesmo fazer uma comunicação não deixar esse vizinho totalmente ilhado dentro de casa porque assim realmente eu que trabalho há anos assim teve um momento de fraqueza teve um momento que eu falei assim ai gente será que eu vou para a rua entrar na condução então assim e isso não só comigo depois eu fui e acordei mas muita gente eu vejo assim num momento assim de pânico ai gente eu estou me expondo muito então assim o psicológico tem que ser trabalhado a gente pensou em várias estratégias porque ao invés da Globo ficar o dia todo falando sobre coronavírus não dá meia hora para um psicólogo fazer um pronunciamento falar com a família assim lá a gente pensou em muitas muitas coisas porque realmente as pessoas dentro de casa muitas não vão morrer de coronavírus não vão morrer de outras doenças obrigada Geisa vou passar agora o microfone para o Rafael ops espera aí e eu acho que eu fiz aquela coisa de novo de liberar uma coisa antes de liberar outra eu tenho que liberar a voz antes de liberar espera aí vamos lá vamos dar um jeito aqui deu certo outra vez ok agora eu vou conseguir beleza já foi tudo bem eu até respondi no chat já uma pergunta eu queria até reformular a resposta só para a gente ficar assim entender é muito importante a gente entender que a sociedade civil tem que se cuidar a gente depende de pessoas com um poderio socioeconômico muito maior do que o nosso não tem como mesmo que a gente entenda que a favela produz para si mesmo um valor tão alto como a gente produziu no passado de bilhões de reais a gente também sabe que a gente precisa que a favela tenha cuidados externos não só do governo a sociedade civil num momento tão delicado estratégico como esse mas devemos temos e devemos ter cuidado também com essas pessoas para a gente não enfatizar no sentimento de sabotagem nas nossas comunidades que é esse sentimento de que nós somos carentes perpetuar esse sentimento é muito errado a gente tem muita gente que vive em vulnerabilidade muito maior do que outras pessoas a favela não é só isso temos pessoas com grades sociais de nível médio gente com dinheiro dentro de comunidades totalmente pautado normal mas a gente também tem que entender que essas pessoas poderiam econômicos que chegam para nos ajudar tem que ter esse respaldo de pensamentos críticos não é caridade a gente não está pedindo esmola você não está oferecendo para a gente o que sobrou e se você tiver repense porque não é isso que nós queremos não queremos um branco salvador como as pessoas polarizam na internet a gente precisa de ajuda mas não é isso a gente teve ultimamente um caso até de um grupo que ajudou a gente na semana passada depois de uma confusão por esse tipo de questionamento eles nos atrapalharam um pouco eles não tiveram muito cuidado com a higienização ficou muito à mostra que era para uma questão de enfatizar os seus egos e a gente teve um trabalho um pouco redobrado em relação a isso e foi complicado a gente até entrou no consenso agora a gente tem mais cuidado com relação a essas doações apesar de ser muito necessário apesar de saber que talvez não tenham eles que tinham que tenham sido usados a imagem da minha favela para se vangloriar mas fui eu que usei o dinheiro deles para alimentar o meu povo isso consola a minha cabeça quando deito à noite mas eu também tenho que entender que tenho que poupar a imagem da minha comunidade e não posso deixar de refém de qualquer pessoa que queira usar isso para poder continuar o seu poder o seu poder o seu poder econômico e uma falsa filantropia que é a manutenção da pobreza como a gente tem vários artistas por aí que doaram nenhum terço nenhum um por cento da sua produção de lucro anual e enfim se dizem grandes filantropos então a gente tem que ter muito cuidado com essa relação entre as pessoas poderiam socioeconômicas que querem ajudar as favelas é necessário que a gente precise deles de dinheiro precise deles para eles continuarem nessas redes entre eles mesmo mas temos cuidado com esse tipo de contato sabe que a gente tem muito respaldo que a gente vai fazer porque eles usam da nossa favela porque não somos carentes de nada a gente precisa de agora atenção porque temos na habilidade nos lugares mas não é uma mazela de próprios coitados obrigada rafael eu vou passar agora a fala para ilaci ilaci você conseguiu ouvir as perguntas nessa rodada sim eu vi eu vi sim eu vi deixa eu falar vou falar primeiro sobre o autocuidado tá porque nós eu tive um contato com a solange a psicóloga ela me deu algumas instruções a qual eu posso estar ajudando algumas moradoras que eu tenho identificado com algum transtorno psicológico algum medo desespero pânico então nas casas que eu posso chegar próximo a porta eu tenho percebido isso tenho falado conversado para que eles não assistam noticiário eu falo para eles para que eles peguem um livro para ler eu faço um trabalho com eles de autoajuda para que eles possam aprender a minimizar um pouco a sua ansiedade porque tem muita gente ansiosa e tem umas pessoas que eu estou conseguindo até colocar junto comigo para ajudar ele se envolveu no trabalho de uma forma que eu consegui até esquecer o medo da pandemia e isso para mim me mora e mora. Por exemplo, eu pensei muito, Tereza, o desemprego aumentou de março para cá o desemprego. Não é empregada, mas que estão em casa, menos. Porque não querem trabalhar, não. Trabalham, mas o dinheiro não vai ser suficiente para essa casa. Outra pergunta também que você falou foi sobre a questão das mortes confirmadas. Só aqui na Penha, que eu soube, foram nove mortes confirmadas de coronavírus. Os meus vizinhos mesmo, que faleceu semana passada, ainda não estão em casa. Estão na casa de parentes e amigos. Não querem estar próximos. Então, quer dizer, já tem um transtorno aí, porque dá perca da mãe. A gente já precisa estar em contato com esse jovem, para estar falando com ele. Porque quanto mais tempo ele demorar, pior será. Então, a gente, vizinho, família, temos que estar dando esse suporte também. Essa minha amiga estava falando para mim como trabalhar essas pessoas com perca, com morte, colocar livro de autoajuda, colocar a pessoa para ouvir uma música que agrade, música que a pessoa gostava. Isso vai fazer um consolo no coração dessa pessoa. E colocar a pessoa para ler e fazer trabalho didático, com os filhos dentro de casa. E essa instrução nós estamos dando, levando material já de pintura, lápis. Estamos colocando na mão dos pais para poder ocupar os filhos e eles também se ocuparem. Estamos tendo esse cuidado. diretamente se o índice, o total de internato, a gente não tem esse contato, diretamente de saber da clínica da família. Porque eles também não estão nas ruas fazendo o trabalho que a gente, sociedade civil, como instituição, estamos fazendo. Eles não estão na rua. Como foi a falação da Geisa que falou. Eles têm um protocolo. Então, o protocolo deles é até ele na porta. Não estão vindo fazer o trabalho diário de visita. Aquele acompanhamento. Quem estiver precisando, tem que ter um protocolo. tem que ir lá. Pegar uma medicação, tem que ir lá. Qualquer coisa. Está sendo dessa forma aqui. Outra coisa que você falou, alguém falou sobre a cura, né? Não foi isso a impressão? Não, acho que não, mas pode falar. Aí a gente passa para o Gilmar. Para o Gilson. Não. Não, nessa parte. Nessa parte aí da cura entrou na parte psicológica mesmo do transtorno que a pessoa está do medo, o desespero de morrer, o medo de morrer. Muita gente com medo da morte, de pegar. Tem gente que fala assim, não, não vem na minha casa, não, que eu estou com medo. Sabe? Então, você instruir essa pessoa, como essa pessoa tem que agir, até ficar conosco também da liderança, porque um dos nossos jovens ouviram isso. Não, eu estou com medo. Não vem na minha casa, não. A gente fala, não, a gente veio aqui conversar, saber como você está passando essa quarentena, se estão se mantendo dentro de casa. Depois eu estive nessa casa, conversei com essa pessoa, falei como a instrução que essa amiga, minha amiga, me passou com a psicóloga. A gente estava precisando de um psicólogo presente dentro das instituições, porque são muito casos de depressão. Pessoas que aí querendo, pensando em se suicidassem. Quer dizer, se nós talvez não tivéssemos chegado nesse local antes, talvez teria feito uma besteira. Mas tudo isso aí, eu preciso de medicação. Eu estive na clínica da família e notifiquei isso. Falei desse caso. Eles já estão cientes. Tem que ter um cuidado. Ontem eu estava com uma equipe aqui, até mostrei para uma pessoa da equipe, está vendo? Está aparecendo até um cadáver ambulante, andando com medo. Então, a gente tem que ter esse olhar também de cuidado para esse lado da sociedade. Obrigada, Elacir. Vamos passar a palavra agora para o Gilson, de Paraisópolis. Bom, primeira coisa assim, a gente aqui em Paraisópolis e na saúde tem uma série de protocolos de segurança e de diversidade com relação aos pacientes. Mas a gente entendeu aqui que a gente está fazendo um trabalho que a saúde não está fazendo. A gente está complementando esse trabalho, reforçando essa iniciativa a partir de uma necessidade concreta e real da comunidade. E a gente pressionou o máximo possível aqui para que esse trabalho fosse em conjunto. Houve bastante resistência aqui em Paraisópolis para que esse trabalho pudesse chegar nesse alinhamento que a gente tem hoje. Porque tudo não podia, tudo não dava, tudo era proibido. E num momento de pandemia que vai morrer gente, a gente tem que começar a quebrar alguns protocolos. A gente tem que criar novos procedimentos para que a gente consiga estar integrado à comunidade. Então, eu recomendo o seguinte, alguns protocolos precisam ser repensados e alinhados para que a gente consiga ajudar a nossa população. Ainda mais que se pensar na saúde, de alguma forma, também a saúde está sofrendo com preconceito. Aqui em Paraisópolis, por exemplo, as agentes com tarefas de saúde, elas são coronavírus, né? Então, tem gente que não quer receber mais visita de agentes com tarefas de saúde, porque está levando vírus, está circulando, coisas do tipo. Então, elas têm sofrido bastante com isso, o que dificulta bastante esse trabalho delas. A gente tem sentido na pele, tem buscado conscientizar que elas estão lá para ajudar e que, óbvio, elas não estão circulando vírus. Estão se cuidando mais do que o morador, efetivamente, mas tem os nossos desafios com relação a isso. As informações com relação aos números, elas são bastante contraditórias. Então, óbvio que nós estamos na comunidade e nós temos aquela sensação de que estão acontecendo muitos casos, porque a gente está tendo contato, a gente conhece aquele rosto que morreu, aquele rosto que está doente. Então, aí você vai nos números oficiais e você olha e não tem caso. No hospital aqui nosso, que é o hospital que eu pôr em referência, até semana passada era zero casos. Então, só que a gente conhece gente efetiva, tem gente até na família que morreu com resultado positivo. Então, onde é que está? Em que hospital que está? Em que lugar? Qual é esse dado? Eles escondem muitos os dados. Então, o que a gente tem aqui que a gente pode validar? Nós temos 15 casos positivos, que são casos que são identificados a partir da rede pública e da rede particular, que são acompanhados a partir do presidente de rua. Nós tivemos nove mortes suspeitas, que estão aguardando resultados. Dessa morte suspeita, um estava com atestado positivo, então é com certeza isso. E nós temos uma pessoa, neste momento, em estado grave no Hospital das Clínicas Internadas. Mas essas pessoas são as pessoas que nós fomos acionados de alguma forma para ajudar. Então, é isso que nós sabemos. Como o Covid agora está aquela coisa que todo mundo está escondendo, que até as pessoas moradoras não querem contar, então a gente imagina que esse número seja muito maior. Então, é bem difícil, né? Então, a gente teria que fazer um obrigado aqui para que eles consigam dar um recorte específico para a nossa comunidade, até para alertar e até para que a gente possa se cuidar. Então, tem essa coisa. O que nós temos feito aqui, para ajudar nessa coisa da saúde mental, podemos dizer assim, é buscar do apoio, principalmente através do telemedicina. Então, tem alguns grupos de psicólogos, tem alguns grupos de médicos, que têm nos ajudado pelo telefone ou pela internet, e a gente tem encaminhado esses moradores. A gente teve na ambulância, por exemplo, 321 chamados. Mas, a gente percebeu que alguns chamados não eram chamados de doença física, né? Era doença mental. Então, a gente tem feito, inclusive, uma... Antes de sair correndo, a gente tem falado com o morador, entendido um pouco o que é, e aí sai para o deslocamento para poder não ser uma coisa que poderia ser um outro atendimento que não seja necessariamente da ambulância. Porque, daqui a pouco, a ambulância vai ser muito requisitada. Então, são essas iniciativas que nós temos feito aí para ajudar. A gente está com uma estrutura que é uma estrutura cara de se manter. Nós percebemos um movimento, inclusive, da última semana. Nas últimas duas semanas, a diminuição de apoio, de doações, se é chegado menos. Apesar da visibilidade que a gente está tendo e tal, o papo é que é chegado menos. Eu imagino que, no outro lugar, isso também tem sido assim. Então, as pessoas precisam continuar ajudando, já que o governo não está fazendo a sua parte. Mas, também, pressionar o governo para fazer. A gente não pode esquecer que a gente é sociedade civil e tem um papel ainda limitado, com respeito à política pública, e que o governo tem que fazer. Então, a gente pressionar cada vez mais, dar voz à qualidade, se colocar na disposição, se colocar como falante, e dêem pessoas que possam denunciar esses problemas. Muito obrigada, Gilson. Então, são bem oito horas, que era o horário oficial de encerramento. Porém, a gente ainda não abriu para as pessoas que quiserem colocar, entrar no microfone para falar um pouco da sua experiência. Então, eu acho que a gente pode... Eu vou falar rapidamente, mas a gente pode continuar. Quem puder, mais uns 20 minutos, para poder abrir o microfone. Rapidinho, antes, se alguém tiver que sair, eu só queria lembrar que, se você não preencheu a inscrição, era legal, até agora, depois da reunião, para a gente poder manter o contato, trocar ideia, passar recursos, as ferramentas, conversar, estar, enfim, se apoiar. Que todo esse trabalho, ele parte de um trabalho em rede, de todo mundo se apoiar conjuntamente. Eu compartilhei ali no chat algumas ferramentas, uma página de vaquinhas, que a gente está mantendo regularmente, atualizando. É uma página de ferramentas, que a gente tem encontrado, enfim, ou tem sido compartilhado pela rede. E, enfim, a gente está aqui. A única outra coisa que eu não tenho como compartilhar ali, e dialoga com essa conversa, que eu queria rapidamente mencionar, é que, na CONCAT, como a gente começou a ouvir de várias... Opa! de várias comunidades, a gente começou a ouvir nessa questão de casos e óbitos que não estão sendo registrados pelo Estado, a gente começou a fazer uma checagem própria, interna, nada oficial, mas para a gente sentir o grau de, enfim, de erro, pelo menos através da rede que a gente tem. O que a gente sabe é que, nesse momento, oficialmente, pela Prefeitura do Rio, 17 favelas têm casos, né? Agora, além dessas 17, não contadas, não contempladas, na nossa rede, a gente já soube de mais oito comunidades. Quer dizer, a crescima de mais de 30% a mais comunidades afetadas que não estão nem saindo na lista oficial, e isso por uma organização pequena. Enfim, a gente tem uma rede, mas imagina, quantas comunidades a gente não tem contato, quantas pessoas a gente não tem contato. Então, só para deixar muito claro que esses dados, os que a gente recebe, eles são muito, realmente, muito fracos, eu acho que todo mundo aqui sabe disso. E que a gente precisa realmente atuar e agir como se a situação fosse muito, muito pior do que qualquer coisa que esteja sendo passada pelas autoridades, para a gente poder segurar ondas. Mas, então, o que eu queria convidar agora é... Eu queria convidar para quem quiser se colocar para entrar... Tem um mecanismo aqui no Zoom onde você pode levantar a mão. Eu já vi que a Vânia já levantou a mão ali. Então, eu queria abrir para a Vânia falar um minuto. Eu vou deixar isso... Vai ser bem um minuto mesmo para cada um. Vou ter que cortar o microfone depois de cada... desse minuto, tá? Então, seja focado, passe o recado mais importante que você queira passar, porque assim a gente pode ouvir de várias pessoas que estejam aqui presentes até encerrar. E se alguém tiver que sair, foi ótimo, né? Está sendo ótimo. E a gente vai manter o contato por outras formas. E a gente deve realizar mais encontros como esse. A gente vai até perguntar que tipo de encontro vocês gostariam e quais trocas vocês gostariam de receber e realizar depois dessa, tá? Mas vamos lá. Já levantou a mão a Vânia. Vou procurar aqui pela Vânia. Na minha telinha. Eu vi ali a Luiza Helena. Ih, cadê a Vânia? Vânia desapareceu? Eu tenho que encontrar a pessoa. Deixa eu ver aqui. Ah, então tá. Vânia, você está podendo falar? Agora? Boa tarde. Eu estou... Eu escutei muito, né? Todo mundo sabe que eu sou agente de saúde. Escutei hoje muito falar sobre agente de saúde, né? Eu estou afastada, estou encostada. A clínica da família, os dias que eu passei mal, não tinha médico para atender. as clínicas da família desde o ano passado teve uma redução muito grande de agente de saúde. Hoje a minha clínica tem 11 agentes de saúde trabalhando. Na Baia, na vacina, na vacina em casa. Eu estou encostada, eu tenho mil usuários. Eu estou direto no WhatsApp, falando com todas as gestantes, com todos os TBs, com o Ranceníase, que eu tenho TB, Ranceníase, e meus colegas também. E mando recado para eles o dia inteiro, mesmo estando encostada pelo INSS, para cooperar com meus colegas. Porque está muito difícil. Até outro dia, nós não tínhamos nem máscara. Hoje, nós recebemos duas máscaras por dia para trabalhar. Nós não, porque eu estou em casa. Então, está sendo muito difícil. Realengo tem 10 mortes. A Coab já tem quatro mortes confirmadas. O ideal é que uma comunidade menor próximo a mim, que tem... 5 mil habitantes, graças a Deus, não tem nenhum caso. Então, está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil para a gente da saúde. Nós temos dois agentes em casa com suspeita de Covid, mas não fizeram teste. O presidente do sindicato do Rio de Janeiro conseguiu fazer teste e está em casa. Hoje, morreu um agente de saúde em Campo Grande. Então, está sendo muito difícil mesmo trabalhar, Geisa. Eu sei que a gente quer acompanhar a nossa comunidade. Eu também estou recebendo sextas, mesmo em casa, estou aqui ligando, pegando o telefone com as duas clínicas. Eu tenho uma clínica na frente da Avenida Santa Cruz e uma clínica mais próxima da minha casa. Eu trabalho na Avenida Santa Cruz. Eu sou agente há 12 anos e nunca teve um período tão difícil para trabalhar que teve o ano passado. Então, a gente está fazendo o todo possível. A gente fica na porta, a gente dá vacina, a gente liga para todo mundo. As clínicas não têm telefone. Os telefones que os agentes usam é da conta própria, a gente paga o telefone. A gente está pagando alto. Eu agora recebi álcool gel, vou mandar para as duas clínicas. Graças a Deus, a gente está recebendo um grande número de cestas. A Casa Fluminense indicou a gente para o Rio Contra o Vírus. A gente tem recebido muita cesta. A gente está mandando para o Muquiço, para uma comunidade em Jacarepaguá. E, na nossa área, a gente está tentando dar para as pessoas que mais precisam. A gente acredita que muito mais pessoas precisam. Mas a gente está selecionando, porque vem 300 cestas para muita gente. Eu só queria estar falando isso do agente. Eu preciso falar isso do agente de saúde. Eu não sei como é a clínica na Vila Quente, mas eu sei como é o Rio Alenco e eu sei como é o Rio de Janeiro. E eu sei como sucatearam as clínicas da família. O nosso ministro Mandetta, que hoje eu queria tanto que ele continuasse, ele queria acabar com o agente de saúde. Ele queria eliminar o agente de saúde e, principalmente, o NASF. O psicólogo é um psicólogo para duas, três clínicas. Ele tem um dia. E, sabe o que o psicólogo está hoje fazendo na clínica da família? Ele fica ali na entrada para rastrear e para indicar para onde vai. A nutricionista faz a mesma coisa. A dentista faz a mesma coisa. Então, quer dizer, é muito triste a nossa situação no Rio de Janeiro. É muito triste a situação do Brasil. Realengo, mesmo com dez mortes, tem muita gente na rua. No ideal, tem que chamar a polícia três vezes no final de semana, porque três bairros, sexta, sábado e domingo. Mesmo tendo quatro mortes na Coab. Porque é assim, nós somos tudo agarradinhos, tudo juntinho. Mesmo assim, tem bairro. Então, está sendo muito difícil trabalhar. A gente está trabalhando, eu estou de máscara, eu botei um monte de cartaz na porta da associação, eu vou na rua, eu brigo com os garotos. Eu não posso ir, eu estou de atestado, eu estou com a imunidade a 2,900. Meu olho, eu posso ir para 2,900. Eu, graças a Deus, estou pagando um médico para me atender, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu desço a minha escada para brigar com os garotos, porque eles estão fazendo churrasco, eles estão juntinhos, agarradinhos, fazendo festa. O pai, no ideal, está correndo solto, a gente tem que denunciar toda hora. a mesma medida que a gente tem de viajar, a gente tem menina com acidentada, sem pagamento, a gente tem mulheres que são empregadas domésticas, que trabalham em casas, que estão em casa, afastaram elas sem dar um único salário, sem dar um real. A família foi embora e deixou elas sem um salário. Então, a gente está tentando atender a todas essas meninas que têm filhos, que se sustentavam e agora estão sem pagamento. mas, graças a Deus, eu espero que todas elas recebam o benefício. A gente também está em contato com o CRAS, o CRAS tem ajudado a gente, mesmo que hoje, para ir no CRAS, tem que ser pelo 1746. Não dá para chegar na porta do CRAS e ser atendido. É uma outra dificuldade, mas a gente liga para o CRAS, assistente social, dá uma resposta a gente. Eu abro o Bolsa Família pela minha internet, falo o número do NIS para os usuários, falo quem está, quem pode, quem não pode. é muito difícil. É muito difícil mesmo, gente. Eu não pensei que fosse ficar assim. Mas eu estava muito mal no início, eu achei que eu ia morrer porque eu estava muito mal, mas, graças a Deus, diante de tanta dificuldade, eu estou forte. Mesmo sem saber o que eu tenho, eu estou mais forte porque eu sei que tem gente morrendo lá fora e precisa de mim. Uma boa noite, eu precisava dar essa explicação. Obrigada, tá? Eu adorei tudo o que falaram e todas as ações que estão tendo e eu aprendi muito essa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Vânia. É, não, não tinha como parar depois de um minuto. Essa fala toda fundamental, eu acho que a gente pode, na verdade, eu vi aqui que quem colocou a mão para falar foram cinco pessoas, então, acho que dá para dar dois minutos para cada pessoa antes de encerrar, tá? Eu vi aqui que alguém, J7 Neo, quem é essa pessoa? J7 Neo. Opa, eu vou... Tem a? A Socorro, Maria de Socorro, da Indiana. Pode falar. Boa noite, boa noite a todos. Eu sou Maria de Socorro, presidente da comunidade indiana. Vocês desculpem, eu tenho entrado só agora porque eu estava resolvendo problemas aqui na comunidade, que, inclusive, quando uma comunidade é próxima a outra, afeta a todos, né? E é que, infelizmente, agora, na operação, não muda comigo. Caveirão está subindo, muito tiro. Você vê a situação nossa com esse vírus, as comunidades sofrendo, as pessoas sem condição. Aqui na Indiana, tenho muitas pessoas, muitas famílias que são camelôs, não estão trabalhando, empregadas domésticas que também não estão trabalhando. Eu fico no dia a dia, eu sei que eu estou até, como é que fala, me prejudicando, porque eu tenho que estar correndo para os lugares pedindo ajuda para poder ajudar famílias. Eu tenho vários relatos, tenho áudios de famílias que a criança amanhece o dia e não tem o que comer. Então, a criança chora pedindo comida e os pais, os responsáveis, vêm a mim me pedir ajuda com o presidente para que eu peça nas redes. Eu estou em algumas redes pedindo ajuda. infelizmente, o poder público não procura a comunidade. Sim, em referente a alguma ajuda contra o coronavírus, eu tive aqui a limpeza na comunidade, pedi ao prefeito que ele lavasse a comunidade e ele atendeu. Mas eu falo assim, em matéria de poder público, eu falo, porque um vereador, um deputado, na época de eleição, eles vêm direto na comunidade, eles procuram os moradores, os pobres, população pobre, para pedir ajuda. Mas nessa hora que você vê essa situação, você vê que não aparece um, nem sequer por WhatsApp ou por Face, eles mandam alguma mensagem, não querem nem saber. É a hora que eles tinham que mostrar e ajudar. Mas infelizmente, não podemos depender deles também, não podemos ficar dependendo deles. Temos que correr atrás. E as lideranças como eu, daqui da Indiana, vejo a luta também da Duborel, vejo a luta da Formiga, você vê hoje, lá o presidente Atolio, olha a situação que está. nem com essa doença aí matando, graças a Deus aqui na Indiana ainda não tenho casos nenhum confirmado, já tive moradores doentes, famílias de 4, 5 doentes, mas graças a Deus o posto de saúde aqui do PS do Duborel está atendendo, está atendendo essas famílias, deixam eles em casa quando vê que a situação, não tem como, não precisa ir para o UPA para fazer exame, eles ficam em quarentena e graças a Deus no momento eu não tenho o que falar de ninguém doente. Espero que continue assim, mas me preocupo muito também com essa comunidade, porque final de semana, como a outra amiga estava falando aí, essa da saúde, muitas pessoas na entrada da comunidade, em festas, nos bares, os bares lotados, lotados mesmo, meu filho sai 5 e pouca da manhã para trabalhar, tem dias que para passar é uma dificuldade e eu fico triste de ver toda essa minha luta para poder ajudar essas famílias que estão passando necessidade e vejo pessoas que passam o dia dormindo e à noite estão em aglomeração. Aqui é sexta, sábado, de sexta para sábado e de sábado para domingo, é uma coisa horrível e me sinto muito triste em ver isso e ver que essas pessoas não estão nem aí, sabe que está, mas é como falo, já escuto, vejo, escuto muitas pessoas falando, enquanto não bater na porta, não for ninguém da família, eles não vão sentir. Agora, quando chegar lá na casa e um parente seu, um parente dele morrer, aí que ele vai se conscientizar que realmente esse vírus está matando. Fico muito triste por ver hoje aqui, acabei de olhar na televisão, já desde a madrugada, esse tiroteio nessa comunidade da formiga. Já matou, parece que, duas ou três pessoas e agora à noite acabou de passar e está subindo polícia e é muito tiro. aí eu fico pensando nessas famílias que moram nessa comunidade, porque a qualquer momento pode ser aqui na Indiana ou no Borel, é aqui perto, as pessoas, além de passar por essa situação, ainda tem que estar passando por isso, tiroteio, polícia chegando na comunidade, a hora que a pessoa está chegando do trabalho, que tem pessoas que, infelizmente, necessitam do trabalho e estão trabalhando, como aqueles que trabalham em mercados, em prédios, como meu filho, que tem que sair para trabalhar, ele saiu hoje de manhã e eu fiquei nervosa ligando para ele, procurando saber se ele tinha chegado bem no serviço, porque tinha ouvido falar na televisão que estava um tiroteio desde as quatro e pouca da manhã na formiga e agora à noite de novo. Se você procurar ver as redes sociais, aí você vai ver, o caveirão já subiu, já tem um na subida ali e a comunidade, a situação. Aí eu digo, meu Deus, só Deus mesmo para dar, como é que fala, uma paz e um suporte e um abraçar essas comunidades sofridas. Eu vejo muitas pessoas fazendo relatos de comunidades, o sofrimento que é as comunidades, porque as famílias, elas precisam do trabalho e não tem como trabalhar porque esse vírus está botando em risco a vida das pessoas. Elas estão em casa sem ter condição de trabalhar e sem ter de onde tirar. Esse governo que vai para passeatas, fica aí mostrando uma coisa ao contrário. Infelizmente, tem pessoas que acreditam no que ele está falando, porque eu só vejo que eu só vejo essas pessoas pela rua e só acho que é isso. É que acredito que esse presidente aí está falando certo, que o povo tem que ir para a rua. Ele fez esse ato onde apresentou ele com o Tussindo. Ele Tussindo muito, toda hora Tussindo, Tussindo. Isso é uma coisa, que exemplo que ele está dando. Olha onde nós fomos parar no nosso país. O presidente dando um péssimo exemplo de como o ser humano tem que se cuidar para não perder a vida. E eu fico muito triste com isso, muito triste mesmo. E agradeço por estar participando dessa fala, que é muito boa a gente estar conversando e cada um vendo o que está acontecendo com a situação de onde o outro mora. E eu tenho uma filha fora do país há cinco anos. Ela está em isolamento já há um mês e pouco. Hoje ela mandou uma mensagem que ela foi na rua 20 minutos e não pôde passar disso. Infelizmente, a gente, pela situação que está indo aqui, eu só temo o pior. Eu só temo daqui a mais uns meses o pior para nós. E ela, todos os dias, ela liga para mim e ela pede para mim me cuidar. E ela diz, mãe, eu sei que eu só estou cuidando das pessoas, mas se cuida também porque aqui está complicado e já está chegando aí. E o que está passando por lá já, um mês e pouco, aqui ela diz que lá para, pela situação que está lá, ela diz que aqui, lá para junho, julho e agosto, ainda não teremos passado por isso se a coisa continuar assim. Temos um presidente, infelizmente, né? A tendência para nós é piorar, não é melhorar devido a essa situação. Quando pede assim, fique em casa, fique em casa. Tem muita gente que não está nem aí para ficar em casa. Infelizmente é isso mesmo. Menos que a gente participe da quarentena, mais tempo vai durar a epidemia e mais estrago vai fazer para a economia das pessoas, das famílias. Quer dizer, é aquela coisa, a gente tem que entrar todo mundo junto no máximo que a gente conseguir para poder cuidar de todo mundo. O coletivo nunca foi mais importante. Eu vou passar aqui a palavra para a Luiza Helena. Saudades. Saudades também. Que bom. Boa noite. Meu nome é Luiza Helena, sou Luiza Helena, sou defensora de direitos humanos em relação a agressões contra as religiões de matriz afro-brasileiras. Eu, no meu ponto de vista, não é nem só em relação à religião, não. Primeiro que eu sou do grupo de risco. Vou falar bem rápido para ser só um minuto. Primeiro que eu sou do grupo de risco. Então, já estou mais de 30 dias em casa e como também tenho filhos na área de saúde, eu não posso sair de jeito nenhum e estou mais de 30 dias em casa direto. Eu tudo, eu tenho que pedir em casa, minha filha traz e a gente não se abraça, não se beija, nunca mais vi minha neta, tá? bem terrível. Mas o meu ponto de vista que me deixa muito preocupada é que eu tento me informar bastante com as pessoas e vejo que eu fico preocupada em relação à educação porque isso daí pode virar um problema muito grande, primeiro por causa do ano letivo que vai acabar. Mas a gente nem pensa do ano letivo que vai acabar. É que as crianças, muitas vezes, elas vão para a escola para poder se alimentar. então se elas não vão para a escola, como é que elas vão se alimentar? E daqui a pouco começam as mães com os filhos em casa sem ter alimento, pressionando o governo para poder reabrir as escolas. Isso eu acho que é um problema muito grande. E segundo também é o quê? Que num país capitalista como o que nós vivemos, igreja fechada não traz dinheiro. eu acho que é um outro problema também muito grande. Não quero me estender muito no assunto religioso porque isso pode avalar muitas pessoas, mas eu acho que com a fala do presidente, como a senhora estava falando, com a fala do presidente mandando criança, vai para a escola enfrentar o vírus. Foi assim a expressão que ele usou. Vai para a escola enfrentar o vírus. e isso também diz o quê? Vai para a igreja para poder também se abençoar. Então, isso também me preocupa demais. É só isso que eu queria falar. Eu queria muito que as pessoas ouvissem mais. Eu tento o que eu posso. Eu tento estar sempre na internet, estou com o canal agora para poder colocar as pessoas um pouquinho mais pertos na minha religião para poder a gente pelo menos pensar, porque eu fechei tudo, eu não estou fazendo nada, absolutamente nada. Então, para tentar pelo menos a gente se comunicar e falar alguma coisa e estar aberta a conversa. Mas, é só isso que eu queria me expressar. E foi muito boa a conversa. Obrigada, Tereza. Muito obrigada, Luisa. Eu acho que agora, então, a fala vai ser do Tiago. Deixa eu procurar o Tiago aqui. Ok, beleza. Pode falar. Olá, boa noite. Queria agradecer muito as falas de todas as pessoas que contaram um pouco da história, do que está sendo feito e sendo organizado. Acho que é muito inspirador para mim que não sou morador de favela, eu fiz a pergunta que está ali no chat sobre como uma pessoa que tem um outro tipo de, enfim, vida pregressa, digamos assim, que não é morador de favela, que convive, principalmente, é porque, assim, eu estou mais fazendo um grande desabafo do que falando uma pergunta ou coisa do tipo. Eu tenho uma história assim, que vem de, lá de trás, assim, meus pais, avós, eles são migrantes nordestinos, foram moradores de favela, foram pretos e isso foi se perdendo ao longo da minha história e hoje eu me vejo muito sem lugar, hoje eu me vejo muito sem entender qual é a posição que eu posso ocupar diante de tantas lutas que são dadas na nossa sociedade, né? E a gente está vivendo um momento de crise super intenso onde cada mão e cada mente é super importante para colaborar de alguma forma. O que eu posso dizer é que eu convivo diariamente com uma rede de pessoas que eu percebo e vejo e sinto a grande abundância de recursos que eles têm e dinheiro mesmo, de tempo, de possibilidades, de conhecimento e eu tenho muita vontade de ser útil no sentido de conectar essas pessoas às pessoas que poderiam se beneficiar dessas redes, desse dinheiro, desse recurso, desse tempo, dessa energia e me vem sempre na cabeça essa qualidade em mim que é uma capacidade de conectar as pessoas. Eu estou aqui, eu sou voluntário da CONCAT, eu estou no grupo de geração de renda e eu aprendi muito nessa reunião, anotei muitas coisas, já mandei um inbox para o Rafael do Favela Vertical inclusive e queria muito poder ajudar a fazer esse tipo de conexão. Eu estou entendendo muito melhor agora qual é a realidade do dia-a-dia, das necessidades do dia-a-dia, do que está sendo feito em diferentes lugares aqui no Rio e em São Paulo, sobre possibilidade de replicação do que está acontecendo por exemplo em Paraisópolis aqui, sobre a necessidade de APIs, sobre a necessidade de comunicação. eu estou em contato direto com pelo menos dois grupos que estão trabalhando com essa ideia de comunicação do Covid e seria super legal se eles se disponibilizassem para produzir conteúdo que fosse conteúdo que vocês quisessem que eles produzissem. Eu acho que eles estariam dispostos a fazer isso. Se vocês tiverem esse tipo de interesse, esse tipo de necessidade, estou aqui à disposição, a Tereza pode passar o meu contato. Muito obrigado por terem compartilhado tudo isso aí e me engrandeceu bastante. Obrigado. Muito obrigada, Thiago. Bom, então a gente tem mais uma mão levantada que me indicou aqui pelo chat para encerrar, a não ser que alguém surja aí, mas enfim, é a Simone da Maré, da Agência de Notícias de Favela. Eu vou abrir aqui para você, Simone. Espera aí. Desapareceu. Opa, pode falar, Simone. Aí eu vou te achar. Oi, gente. Está ouvindo? Estamos. Então, eu sou agente comunitária da ANF, Agência de Notícias das Favelas. Também tenho um blog de jornal chamado Garotas da Maré. e eu sou jornalista comunitária já faz dois anos. E eu sempre nos meus blogs e nas minhas reportagens, eu sempre coloco muita saúde mental porque eu tenho uma irmã que ela tem problemas de depressão e eu tenho ansiedade crônica também e nós duas viramos de risco porque nós adquirimos problemas de saúde cardíaca por causa das nossas doenças. e eu vejo que pouco se fala nessa pandemia de saúde mental. Na verdade, pouco se fala de saúde mental até mesmo antes da pandemia porque minha irmã está sem assistência desde novembro do ano passado com os remédios delas e é horrível. Primeiro, é muito diferente você estar dentro de uma casa com depressão e você não quer sair de casa porque você não sente vontade e é diferente você estar em casa não podendo sair porque lá fora tem um mal que pode te matar. Então, é muito complicado. Eu, por esses dias, como diz o tio, eu estou tendo um pequeno desabafo aqui, eu estou com meu sobrinho internado, ele está com apendicite, ele operou de apendicite, ele tem sete anos de idade e ele também está correndo esse risco no hospital. mesmo dizendo que crianças não pegam esse tipo de doença, o Covid-19, isso é uma mentira porque já temos relatos de que esse vírus ele evolui e sim pode matar crianças dependendo do quadro clínico que essa criança tem. Então, eu só vim aqui para dizer que eu ouvi todos os comunicadores, eu achei muito legal essa iniciativa de vocês de colocar os comunicadores de favela, como disse o menino lá de Paraisópolis, agora todo mundo está vendo como é as pessoas da favela são, agora que está vindo mesmo à tona, porque as pessoas das favelas estão se ajudando em si, não está tendo ajuda de mais ninguém. Algumas pessoas de fora estão ajudando que tem dinheiro, que tem recursos, sim, mas você vê que as mobilizações são todas de agentes das favelas, pelo menos foi o que eu vi nessa roda de conversa aí com vocês. E pouco se fala de saúde mental, eu gostaria que se tiver uma próxima, eu espero que tenha, irei participar, que vocês também façam mutirões com esse tipo de pessoa, porque ano passado aqui na Maré eu tenho registros de que muitas pessoas se suicidaram por causa de depressão aqui na Maré. E eu fico imaginando hoje com essa pandemia, com essa quarentena, quantas pessoas não estão pensando em suicídio. Certo? Então, a minha fala é rápida, é curta, é breve, eu gostaria realmente de dar uma próxima pauta para a próxima reunião que seria, de fato, ver a saúde mental dessas pessoas que estão em quarentena. A minha irmã está aqui falando, realmente não tem mais como aqui, como vocês sabem, ano passado teve um problema muito grave com o nosso sistema de saúde, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas foram mandadas embora, então, como eu falei, minha irmã está sem remédio desde novembro e a gente está passando por isso tudo, sabe? Estão falando de coisas online e tal, mas eu acho que, online não é totalmente certo, eu acho que tem agentes de saúde que deveriam ir na casa das pessoas e conversar com elas, fazer uma ação mais olho no olho, sabe? Ou, pode ser também pela internet, mas uma coisa mais profunda, não conselhos, etc, de respira, etc e tal, uma coisa mais profunda mesmo, é o que eu penso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Simone. Então, com isso, eu acho que a gente vai encerrar agora são oito e meia, né? Queria agradecer todo mundo, todo conhecimento, toda atenção que as pessoas vieram e compartilharam e principalmente também com os palestrantes, né? que disponibilizaram todo o seu conhecimento, sua experiência, o Rafael do Favela Vertical, o Gilson do Paraisópolis, a Gisele Martins, a Frente de Maré, a Mobilização da Maré, a Geisa de Andrade do Gabinete de Crise Vila Kennedy, de Ailacy Oliveira, da Cooperativa Transvida, na Vila Cruzeiro. E a gente vai estar, para quem não se inscreveu e veio, seria legal vocês se inscreverem, porque a gente vai mandar um e-mail daqui a uns dois, três dias, pedindo, enfim, o que vocês acharam e se vocês acham bacana fazer outro desses, essa é a primeira experiência que a gente realizou dessas, né? Essa é uma conta nova que a gente abriu para poder, enfim, inclusive realizar esse evento hoje. Antes a gente estava pegando emprestado, então agora a gente tem essa conta para poder realizar esse tipo de encontro, também para disponibilizar para os parceiros comunitários, se quiserem usar o Zoom. E é isso, a gente está aqui, compartilhamos algumas ferramentas, a gente também vai estar compartilhando essas e outras ferramentas no e-mail que a gente vai enviar e a ideia é que a gente amplie a rede mesmo, todo mundo vai se apoiando. Também compartilhei uma matéria que a gente compilou de todas as vaquinhas comunitárias, enfim, a maioria é comunitária, mas também tem outras organizações de apoio e redes que estão captando recursos para apoiar os trabalhadores nesse momento e ajudar com a prevenção. Então, quem quiser ajudar também é uma outra forma, troca de conhecimento, informação, apoio financeiro, o Engenheiro Sem Fronteiras, o Alex teve aqui, mas não se colocou, mas eles também têm uma iniciativa que eles estão criando um álcool em glicerina que eles vão distribuir para 20 comunidades, esperamos talvez até no mês que vem. Enfim, a gente está vendo toda essa força comunitária que na verdade sempre existiu, só que agora, isso que a Simone colocou, esses mobilizadores são todos de dentro. Na verdade, sempre foi assim, eu acho, na grande maioria, só que em tempos normais, quando tem uma crise, eu acho que as pessoas, enfim, chega as pessoas de dentro, de fora, juntos, e fica misturado. Então, tem uma crise, sei lá, de enchente, de desabamento, e as pessoas vão ajudar e muitas vezes se perde que, na verdade, quem está na frente de tudo isso, quem está ali, mão na massa, quem está realizando, são os moradores, porque quem acaba aparecendo é a pessoa de fora. Isso tradicionalmente era assim. Isso tem mudado nos últimos 10 anos com os comunicadores comunitários e sua força e eu acho que agora, nessa crise, onde a gente não pode chegar fisicamente no território, então tudo está sendo, tem que ser feito, acaba sendo feito pelas pessoas fisicamente no território, fica muito desmascarado isso, é muito claro que essa mobilização existe, que essa organização existe, olha só essa organização em Paraisópolis, governo nenhum no Brasil, eu acho que tem essa logística e capacidade que eles estão desenvolvendo e realizando lá. Então, enfim, eu acho que, infelizmente, a falta de governo, ela gera tudo isso, e a gente está aqui para se apoiar da melhor forma possível. Então, eu queria agradecer a todos, não sei se mais alguém queria se prontificar, não vi mais uma mãozinha ali, mas se alguém quiser falar alguma coisa, se não, a gente vai encerrar agora, vamos organizar esse vídeo, vamos disponibilizar, tá bom, gente? E queria agradecer mais uma vez, foi muito bacana, agradecer a todos os palestrantes e agradecer a todo o público. Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui, eu moro em Santa Teresa, a gente tem um panelaço aqui do lado de fora agora, bem forte. Tá bom? Ah, vamos fazer uma coisa, quem tiver para botar, quem puder botar a sua tela no... Quem puder botar a sua... Em vez de botar uma foto, aparecer o vídeo, para tirar uma foto? Rapidinho? Olha que lindo, todo mundo. Beleza, vou tirar duas fotos aqui, tá? Sorrisos. Desculpa, eu sei que é um tema tão sério, eu estou aqui pedindo sorriso, mas é que eu vi essas caras bonitas aqui, eu não consigo me... me... segurar meu ânimo. Então, vou... Peraí, mais uma. E aí, tem mais gente, tem que tirar outra. Um, dois, três e... Obrigada, gente. A gente também vai disponibilizar essa foto. Tá bom, então, qualquer coisa, mandem recados para a gente, que a gente vai recebendo. Tá bom? Obrigada. Tchau. Eu vou liberar os microfones aqui, a gente faz barulho agora. Peraí. Gente, nem sei como fazer. Ah, eu sei sim, peraí. Tchau, obrigada. Gratidão, obrigada. fora, Bolsonaro. Obrigada. Tchau, prazer. É bonita. Prazer. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, beijo. Tudo de bom. Beijo, Gi. Tchau, obrigada. Beijos. Tchau. 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 Tchau.